Todos aqui presentes, aqueles que nos acompanham pela internet, sejam todos muito bem-vindos à reunião pública da diretoria da ANEL. Cumprimento os diretores, diretor Ricardo, diretor Efraim, diretor Diácono, diretor Elvio. Saúdo nosso procurador-geral, Luiz Eduardo, e nosso secretário-geral, Daniel Dana, secretário-geral adjunto. Temos hoje coro de cinco diretores, estamos, portanto, aptos a deliberar. Então, declaro aberta esta sessão virtual da 22ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2022. Bom, inicialmente, comunico que quarta-feira, dia 22 de 6, às 15 horas, a ANEL realizará presencialmente a audiência pública número 26 de 2022, que busca obter subsídios para aprimorar a proposta da Energiza, com vista ao agrupamento das áreas de concessão atendidas pela Energiza Paraíba e Energiza Borborema, sujeitas a controle acionário comum, nos termos da Resolução Normativa 1003 de 2022. Na sexta-feira, 24 de 6, às 10 horas, a ANEL realizará virtualmente a audiência pública número 12, que busca obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da Cooper Aliança, a vigorar a partir de 29 de agosto de 2022. Também, na sexta-feira, dia 24 de 6, encerra-se o prazo de contribuições para a consulta pública número 22, que busca obter subsídios para aprimoramento das regras de comercialização e atendimento à Resolução Normativa 927 de 2021, que estabeleceu procedimentos e critérios para apuração e pagamento de restrição de operação por constrained-off de usinas eólicas. Segunda-feira, dia 27 de 6, encerram-se os prazos de contribuições de três instrumentos de participação pública da ANEL. A consulta pública número 23, que busca obter subsídios para aprovação dos editais dos leilões número 4, de 2022, leilão de energia nova A-5 e número 5, de 2022, leilão de energia nova A-6, destinados a contratar energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração. Também encerra-se da consulta pública número 24, que busca obter subsídios para aperfeiçoar a minuta do edital e anexos do leilão número 2, de 2022, leilão de transmissão. E a consulta pública 26, que trata do agrupamento das áreas de concessão da Energiza Paraíba e Energiza Borborena. Informamos também a prorrogação do prazo para recebimento de contribuições para a consulta pública número 25, que tem como objeto aprimorar a proposta da Energiza com vistas ao agrupamento das áreas de concessão da Energiza Minas Gerais, a MG e a Energiza Nova Friburgo. Também sujeitas a controle acionário comum nos termos da Resolução 1003. O prazo venceria na próxima segunda-feira, dia 27, mas com a prorrogação, a consulta passa a ter prazo para recebimento de contribuições até 15 de julho de 2022. Bom, feitos os informes do dia, eu gostaria de também registrar a presença do deputado Elton Prado, mais uma vez aqui nos prestigiando, dizer que é sempre uma honra recebê-los nessa casa. Bom, feitos os informes do dia, passo para a deliberação da ata da 21ª Reunião Público Ordinária da Diretoria, realizada em 14 de junho de 2022. Se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Bom, então declaro aprovada a ata da 21ª Reunião Público Ordinária da Diretoria de 2022 e solicito ao secretário-geral que anuncie os processos com pedidos de preferência, os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por esta presidência. Olá, bom dia a todos. A pauta dessa 22ª Reunião Público Ordinária de Diretoria foi publicada na última quarta-feira, dia 15 de junho, contendo 53 itens, sendo que os itens de 20 a 53 correspondem a itens de bloco, e para esses itens, atos e votos foram disponibilizados no momento da disponibilização da pauta. Foram retirados de pauta os itens 10, 11, 12, 13, 14, 18 e 22, a pedido de sustentação oral para os itens 1, 5, 17, 18, 24, 25, 26, 32 e 52, e a ordem de deliberação definida pela presidência desta sessão será iniciada pelo bloco, seguida pelos itens 6, 2, 1, 3, 4, 5, 17, 25, 26, 32, 7, 8, 9, 15, 16, 19, 24 e 52. É isso, senhora presidente. Muito obrigada, secretário. Eu submeto agora os senhores os itens remanescentes do bloco para julgamento. Eu aprovo o bloco. Eu aprovo os itens remanescentes do bloco, a exceção de dois processos. Primeiro, o item 24, a qual eu, como superintendente da ICF, emitir decisão administrativa, e o item 26, a qual eu vou aguir suspensão, conforme estabelecido na normativa da ANEL 273. Eu vou pedir vista do item 52 e aprovo o restante do bloco. Senhoras e senhores diretores, eu aprovo o bloco. Também aprovo os itens remanescentes do bloco e proclamo que esta diretoria colegiada, por unanimidade, decidiu pela aprovação dos itens remanescentes do bloco da 22ª Reunião Público Ordinária da Diretoria de 2022. Agora, solicito ao secretário-geral que anuncie o primeiro item para julgamento. Processo item 6, processo 48.500.48.56.2021.82. Repasse para a modicidade tarifária dos recursos previstos no artigo 4º, CIS 1, da Lei nº 14.182, de 2022, conformidade com as diretrizes definidas pelo Conselho Nacional de Política Energética, CNPE. Diretor-relator, Efraim Pereira da Cruz. Senhoras e senhores diretores, muito bom dia. Só um segundinho. Em 23 de fevereiro de 2021, a medida provisória 1031 dispôs sobre a desestatização do Grupo Eletrobras. Após tramitação do Congresso Nacional, a ANP foi convertida na Lei nº 14.182, de 2021. Em 31 de agosto de 2021, o Conselho Nacional de Política Energética aprovou a resolução nº 15, que estabelece o valor adicionado pelos novos contratos de concessão de geração de energia elétrica nos termos da 14.182, e, posteriormente, o texto e parâmetros de resolução do CNPE 15 foram atualizados pela resolução CNPE 30, de 2021. No primeiro semestre de 2022, o governo federal enviou esforços para concluir o processo de desestatização da Eletrobras, tendo sinalizado a expectativa de que o aporte inicial à CDE deverá ser realizado até o final de julho de 2022. Em 20 de junho de 2021, a Superintendência de Gestão Tarifária emitiu a nota técnica nº 92, por meio do qual apresenta a sua análise. É o relatório, senhores diretores. Procuradoria? Bom dia, senhores diretores. A Procuradoria não tem comentários jurídicos a fazer, mas apenas gostaria de registrar a satisfação de ver um processo em que vai haver aporte de recursos na CDE. Então, a Procuradoria se manifesta pela abertura da consulta pública. Senhores diretores, eu solicito, agradeço, primeiramente, ao nosso doutor procurador, doutor Luiz Eduardo, e solicito à nossa Secretaria-Geral que proceda com a apresentação, que poderá, aí até, de forma muito mais didática do que o voto em leitura, apresentar todas as nuances dessa regulamentação, bem como os efeitos que nós teremos, aí, para as questões tarifárias, ainda para o ano de 2022. Bom dia a todos, senhores diretores, diretora Camila, eu vou apresentar brevemente aqui a questão do aporte para a modicidade tarifária, que deriva da desestatização da Eletrobras, recursos a serem aportados à CDE. É uma proposta de abertura de consulta pública e com alguns efeitos de aplicação imediata. Enfim, esse assunto decorre, então, da Lei 14.182, desestatização da Eletrobras, onde estava previsto que 50% do valor adicionado à concessão, da extensão das outorgas das várias usinas de geração, seria destinado à CDE para fins de modicidade tarifária. E há uma indicação nessa lei que o benefício deve ser aos consumidores cativos em compensação aos impactos da descotização dos contratos de energia dessas usinas, ou seja, contratos de garantia física firmados pelas usinas da Eletrobras, que constituem cotas de garantia física hoje. Abaixo está o disposto na lei, então, o artigo 4º, parágrafo 1º, é o principal item aqui que a gente está tratando. Na sequência, o CNPE definiu algumas diretrizes quanto ao aporte desse recurso e como efetuar o rateio. De certa forma, é o mesmo comando legal, mas ele identificou aqui o valor total adicionado à concessão com uma parcela inicial de R$ 5 bilhões a serem aportados até 30 dias após a assinatura dos novos contratos de concessão. A gente tem a notícia agora que esses contratos já foram assinados, então, se espera que aí até a segunda, final da primeira quinzena de julho, esse recurso já esteja disponível na CDE. Então, teria essa parcela inicial e mais parcelas adicionais por 25 anos, conforme o anexo 5 dessa resolução do CNPE. Só onde está, tem uma tabela abaixo, indicando os valores anuais. A gente tem um degrau bem grande após o primeiro, o aporte inicial. E só uma informação, que o caput lá daquela resolução fala em R$ 32 bilhões, isso é em valor presente, só que o anexo leva em consideração a aplicação do UOC, que também está identificado nessa resolução. Então, o fluxo de recursos chega a R$ 71 bilhões, e ainda sujeito à atualização pelo IPCA a partir de janeiro de 2022. O que a gente trata aqui na ANEO, então, é uma recomendação complementar, com orientações operacionais, principalmente, para a CDE, como é o fluxo desses recursos, e como a gente vai visualizar aqui, nos processos orçamentários e tudo mais. E também o tratamento tarifário, como que isso repercute nos processos tarifários, e na tarifa final do consumidor. Tudo isso seguindo a premissa de assegurar o efetivo repasse a modificação tarifária em benefício aos consumidores do ambiente de contratação regulada, como previsto na lei. A gente identificou, nesse trabalho, algumas alterações pontuais nos nossos procedimentos, regulação tarifária, o PRRET, seja quanto à homologação do valor efetivo, e a ser repassada às distribuidoras. O tratamento tarifário da modificação tarifária, no caso, é um encargo setorial negativo, que a gente está propondo, um financeiro para ajuste de diferenças entre o valor recebido e efetivamente repassado nas tarifas durante um ano, e também a regulamentação quanto aos componentes tarifários na estrutura tarifária a ser aplicada. No PRRET 5.2, que trata da CDE, o rito orçamentário, e também aspectos de gestão e repasse de recursos, a gente propõe que seja incluído na regra geral do rito ordinário de aprovação do orçamento anual da CDE, no caso, um lançamento equivalente, igual, de receita e despesas, o que protege, então, a definição das cotas anuais da CDE-US, a gente não interfere nesse valor, ou seja, não tem efeitos contra outros consumidores, como os consumidores livres, e aproveitando o rito do orçamento, a gente traz maior visibilidade desse subsídio tarifário, que acaba sendo um subsídio tarifário, de certa forma. E também, aproveitando esse rito geral da CDE, a gente aproveita a questão da gestão financeira, as regras que a CCE já aplica, seja quanto à liberação de recursos, observando a regularidade fiscal das distribuidoras, eventual compensação de débitos que essas distribuidoras têm, então, a gente aproveita todas essas regras já conhecidas. Quanto ao rateio e repasse de recursos, assim como o aporte se dará em parcela única, nesse primeiro ano, em julho, e depois até 30 de abril de cada ano, o repasse, a gente está propondo também que seja em parcela única as distribuidoras. Então, esse repasse é integral, como previsto na lei, em parcela única, valor igual ao que for aportado, para não ter repercussão na CDE a uso. e a proposta de rateio desse recurso às distribuidoras, que deve ser proporcional ao impacto lá da descotização, a gente indicou aqui, como critério de rateio, o fator de garantia física, dos contratos de garantia física, hoje existentes. Todas essas usinas da Eletrobras possuem o mesmo fator de garantia física entre cada distribuidora com o seu, então é um critério único. Então, já existe, se há uma redução desses contratos, a proporção do fator de garantia física já garante essa proporcionalidade. E a gente faz um corte temporal para um critério objetivo para rateio desse recurso, que seria a gente estar propondo o mês anterior ao aporte de cada ano. A gente identifica qual é o fator de garantia física. Esse fator de garantia física, eventualmente, ele muda, ele é fixado pela NEO anualmente, mas eventualmente está sujeito a mudanças em função de empresas que acontecem hoje, empresas de pequeno porte que estão deixando de ser supridas, enfim, elas recebem, passam a receber cotas de garantia física. Então, a partir daquele momento, elas saíram aptas a receber também recursos aqui desse aporte da Eletrobras. Então, é nesses momentos de imigração de pequenas distribuidoras que pode haver uma alteração desse fator de garantia física. A proposta, para também dar uma agilidade maior, e dada a objetividade desses critérios, é que o valor a ser repassado seja fixado por despacho desse IGT. E a regra geral, como eu disse, é até 30 de abril de cada ano, com exceção desse primeiro ano que o aporte inicial segue outra premissa. Quanto aos PRO-RES 3.4 e 4.4, que tratam especificamente regras do processo tarifário, a proposta é que haja uma cobertura tarifária como item econômico, denominado CDE Modicidade Eletrobras, é um encargo setorial negativo, e definido com base no valor previsto ou homologado no ano civil do processo tarifário. Por exemplo, esses processos na pauta de hoje, durante o ano, teriam uma cobertura econômica negativa, com base nesse rateio inicial dos R$ 5 bilhões. A partir do ano de 2023, também a gente indica um componente financeiro para fazer frente a diferenças entre o valor efetivamente recebido pelas empresas, pelas distribuidoras, e aquilo que elas repassaram para os consumidores durante o ano. Isso tem uma oscilação por conta principalmente de mercado. Então, a gente propõe aqui um efeito conjunto, CVA e neutralidade, é uma proposta até para discussão maior na audiência pública, na consulta pública. Então, lembrando que a CVA, via de regra, ela pega a diferença entre cobertura, considerada nos processos, e pagamento, no caso aqui é um recebimento, e a neutralidade, olha a distância entre a cobertura e o faturamento observado. Então, a gente faria um financeiro com esse efeito conjunto. Não haveria uma CVA ou uma neutralidade, mas sim um financeiro conjunto. Essa é a proposta que a gente está colocando em consulta pública. E a regra geral desses financeiros sempre é a atualização pela SELIC a partir do mês em que se verificam o faturamento ou o recebimento desse recurso. Quanto à estrutura tarifária, trata-se de um componente tarifário da tarifa de energia, TE, então, efeitos restritos aos cativos, aqui incluídos, então, tarifa social se beneficia, suprimento também, todas as empresas supridas se beneficiam a partir da repercussão no processo da supridora. Tarifa de referência igual a 1, tarifa de referência é a que faz o rateio dos custos entre os diversos postos, modalidades subgrupos, ou seja, todas as tarifas teriam o mesmo valor em reais por megawatt-hora, esse valor negativo de redução. E, claro, caindo na regra geral de definição de tarifas, uma vez existindo um desconto, o desconto se aplica também à tarifa como um todo, então, haveria um impacto nesse desconto, nesse subsídio. Nossas recomendações de encaminhamento, então, é uma instauração de consulta pública por 45 dias, mas, dado esse aporte agora em julho, solicita que seja autorizada a aplicação dos procedimentos que eu descrevi aqui, seja do rateio do aporte inicial, essa regra de tratamento tarifário, principalmente a regra do econômico, o financeiro, a gente tem um tempo para discussão ainda, e delegar a SGT a fixação do valor a ser repassada nas distribuidoras em 2022, após o efetivo aporte inicial, porque ainda tem uma atualização pelo IPCA, se o aporte deve acontecer até o dia 15, 16 de julho, então, atualizar, se a Eletrobras fizer o aporte nessa data, ele já vai ser corrigido pelo IPCA, quer dizer, divulgado no dia 8 de julho. Então, é obrigação de recolhimento da Eletrobras, considera isso, e com base nessa informação e o critério de rateio aqui pelo fator de garantia física, a SGT poderia publicar um despacho para dar o comando para a CCE distribuir o recurso entre as empresas, as distribuidoras. Aqui, uma última informação quanto ao impacto tarifário desses 5 bilhões iniciais, a gente vai observar durante os processos nesse, na pauta de hoje, uma redução na CEMIG, em geral, uma redução em torno de 2%, CEMIG 2,2%, COPEAL 2,6%, EGE 2,1%, MG 2,3%, e a ENF, como ela é suprida, não há um benefício imediato agora, no caso, ela tem um benefício quando houver a aplicação na supridora dela. Então, que isso fique claro. As diferenças são naturais das variações dos diferentes custos entre as empresas, o que compõe a sua tarifa, por isso, essa pequena diferença percentual. Bom, seriam essas as considerações. Eu agradeço a sua atenção, fico à disposição para esclarecimentos. agradecemos ao doutor André Feio, aí a nossa sempre valorosa SGT, contribuindo sobre maneira nas nossas questões tarifárias, e é que nem o nosso doutor procurador nos colocou, é motivo de alegria hoje, que é o que o doutor Elvio sempre coloca nas nossas reuniões. Tem algumas decisões que nos trazem alegrias diferentes, e essa é uma das, nós estamos falando aí de próximo de 70 bilhões que no decorrer aí dos próximos anos serão utilizados em favor da modicidade tarifária, naturalmente oriundos pelos contratos de concessão do grupo Eletrobras, que acaba de ser privatizado. Então, senhores diretores, dois pontos aqui que são bem importantes que o doutor André Feijá passou por eles, que é a questão dos redutores tarifários, onde ali CEMIG aponta com menos 2.2, COPEL com 2.6, RGE com 2.1 e Energiza Minas Gerais com 2,3 negativo. E o ponto de partida da abertura de consulta pública, a gente está trazendo aqui como segundo ponto importante, a questão de já poder utilizar nos processos tarifários que serão aprovados por este colegiado, a partir da abertura dessa consulta pública, a gente já tem uma decisão de autorização dos relatores utilizarem aí os efeitos nos reajustes tarifários daqui para frente, o que naturalmente já poderemos estar utilizando hoje em CEMIG, COPEL, RGE, Energiza Minas Gerais. Então, senhores diretores, são esses dois pontos que eu trago aqui para efeito de destaque, porque o nosso doutor André, de certa forma, já passou de forma muito minuciosa e de forma também muito didática por todos os pontos que eu gostaria de estar passando aos senhores por meio do nosso voto. Então, senhores diretores, feitas essas considerações, eu passo diretamente ao dispositivo de voto. Diante do exposto e do que consta no processo 48.54856-2021-82, eu voto por instaurar consulta pública para fins de aprimoramento da proposta de regulamentação complementar do inciso 1 do artigo 4º da Lei 14.182-2021, que trata da moticidade tarifária no período de 22 de junho a 5 de agosto de 2022. bem como autorizar a superintendência de gestão tarifária na SGT a aplicar os procedimentos quanto ao rateio do aporte inicial e tratamento tarifário em especial com delegação para fixação por meio de despacho do valor a ser repassado à distribuidora após o efetivo aporte inicial. Senhores diretores, eu voto. Em discussão? Diretora Camila, diretora Efraim, só fiquei com uma dúvida, na verdade, em relação ao item, acho que é o C, desculpe, mas eu não saio da tela aqui, eu acho que é o C que delega para a SGT por meio de despacho de estabelecer quais são os valores do rateio nos ciclos seguintes, não é isso? Perfeitamente, doutor Elf. A minha dúvida é, considerando a importância desse assunto, que ele tem um impacto considerável nas tarifas, se não seria o caso de nós trazermos para o próprio colegiado. só uma observação que eu faria pela importância do tema, eu estou, embora seja pela SGT publicado em diário oficial, o despacho, mas pelo menos que a gente faça referência, ainda que mantida a delegação, que se faça referência a isso aqui no colegiado, pela importância que o tema tem. Doutor Elf, só para, acredito que a colocação que você traz tem total procedência, mas como a gente está falando, vou tentar fazer a seguinte reflexão, como a gente está falando de um componente financeiro que vai dentro da tarifa, ou seja, todas as tarifas passam pelo colegiado, naturalmente, elas já serão confirmadas no colegiado no âmbito de cada reajuste. O que a gente está colocando aqui é somente a divisão anual que é via despacho, o que será confirmado em cada uma das tarifas, mas também não vejo nenhum problema dessa, desse despacho, ele ser confirmado pelo colegiado ou ser trazido para o colegiado, para a homologação do colegiado, não vejo dificuldade também não, aliás, eu acho que dá até mais transparência. A questão é que no primeiro ano, conforme se observa, a gente está falando em 5 bilhões, aí na sequência a gente tem uma queda ali que passa a ser mais um componente, mas não vejo nenhum problema, se todos assim entenderem, a gente pode deixar claro isso no dispositivo e a gente, a priori, deixa isso para fechamento de consulta pública. eu entendo que a gente pode deixar isso para o fechamento de consulta pública, porque assim, eu acho que a gente pode fazer como a gente faz com as bandeiras, as bandeiras, a SGT tem delegação para publicar o despacho, mas a gente dá ampla divulgação, a SGT comunica, antes de publicar o acionamento de bandeira tarifária para as diretorias, e a gente dá ampla divulgação na internet, em todos os nossos veículos de comunicação da ANEL, eu acho que isso pode ser comunicado também nos nossos informes, eu acho que é mais para dar agilidade, porque já vai estar definido no regulamento como que é feito o rateio, é só uma questão de atualização de valor e publicação para dar efetividade, mas eu acredito que a gente pode discutir isso melhor no fechamento da consulta. Ok, a minha preocupação não é exatamente uma preocupação, diretor Efraim, mas acompanhando, claro, isso que o diretor Efraim manifestou e também agora a diretora Camila, mas pelo, vou usar a sua expressão, mas pela transparência, pelo assunto ser tão relevante, então muitas vezes a publicação no diário oficial, ela não, embora seja pública, ela nem sempre é vista por todos, então eu acho que neste assunto, que implica em redução de tarifas, nós devemos dar publicidade plena para que todos os consumidores saibam que há um benefício que está sendo conferido a eles, mas eu, claro que a minha preocupação é com a publicidade disso, para que todos saibam qual o benefício que está sendo concedido, então é claro que se nós tivermos, como a diretora Camila está sugerindo, que se faça algo semelhante ao que acontece com as bandeiras, eu fico satisfeito, e claro que depois, como o diretor Efraim colocou, no momento em que nós vamos discutir as tarifas, ajustes ou revisões tarifárias, isso também será noticiado para todos os consumidores, mas eu acho que valeria a pena, então, acompanhando o que a diretora Camila sugere que a gente mantenha essa discussão durante a consulta pública e se faça e deu a publicidade devida para que todos os consumidores tenham conhecimento. Acho que tem um outro ponto importante, doutor Elf, que o item econômico, conforme a apresentação do doutor André, que eu acho que é um tema que também acomoda de certa forma a sua preocupação, esse item econômico já será chamado de uma componente negativa eletrobrás, para deixar sempre claro e transparente os valores que estão, a priori, compondo as CDs dos anos sequenciais e compondo as questões tarifárias também dos anos sequenciais, mas concordo literalmente, esse é um tema que merece toda a transparência do mundo e, sobretudo, a gente tem que a cada ano estar mostrando para a sociedade cada um dos valores que, a priori, foram oriundos desse modelo exitoso de privatização do grupo eletrobrás. Eu digo isso porque, diretor Efraim, os números que são apresentados nas revisões tarifais, temos que reconhecer aqui que não é para não iniciados, então, algumas vezes, ela até se perde quando se faz a apresentação, então, acho que é muito importante que todos conheçam aquilo e é um esforço, um esforço do Congresso Nacional, é um esforço da ANEL, é um esforço do Poder Concedente, é um esforço do Governo Federal de redução de tarifas, então, acho que esse seria algo importante que seja divulgado, porque, no momento em que nós falamos das, embora tenha uma apresentação técnica sempre muito bem feita e muito bem elaborada, mas, para os não iniciados, vamos dizer assim, nos números acabam passando desapercebidos, então, acho que seria importante, a minha preocupação é com a publicidade para mostrar que o esforço que tem sido feito, ele tem resultados importantes para os consumidores. eu queria agora aproveitar essa oportunidade para explorar a importância desse processo como um todo, dessa capitalização da Eletrobras, num momento difícil do consumidor brasileiro, num momento de inflação alta, de reajustes de energia altos, eu acho que qualquer valor que a gente consiga diminuir desses reajustes é muito importante, e queria destacar também o trabalho que foi feito nessa casa, apesar de ainda não fazer parte dela, destacar a importância que a NEL teve nesse processo, que contribuiu diuturnamente para que esse processo tivesse o êxito que tem agora, então, deixar aqui meus parabéns para toda a casa, corpo técnico, então diretoria que estava, colegiado que estava no, fazer a parte dessa diretoria, então assim, deixar aqui meus parabéns e um agradecimento em nome dos consumidores do Brasil. Senhores diretores, só agradecendo a cada um, a cada uma das contribuições que o senhor traz, e o doutor Ricardo traz um ponto que de certa forma faz com que todos nós reflitamos, né, sobre o papel da agência no, no ambiente de privatização do grupo Eletrobras, aqui eu destaco sobretudo a atuação do Congresso Nacional, né, e destaco a atuação do Congresso Nacional no momento em que eu também cumprimento o deputado Elton Prado que sempre está aí presente nos movimentos de reajustes tarifários da CEMIC, eu destaco aqui o ponto que a gente vai tratar hoje nos reajustes, porque hoje a gente está falando de um aporte de 5 bilhões do oriundos, né, aí da regulamentação desse artigo da 1482, mas a gente também começa a ver, né, e às vezes é necessário a gente chegar no ponto, né, não vou dizer ponto do caos, mas eu vou dizer que a gente chega num ponto de tarifas tão expressivas que a gente começa a ter movimentos estruturais para conter as tarifas de energia elétrica, algo que essa casa sempre defendeu, reduzir tributos, né, e hoje a gente tem ali um projeto de lei aprovado nas duas casas com relação ao Piscofins, né, onde a gente passa a ter a devolução integral do Piscofins para os consumidores, coisa que a ANEL já vinha fazendo, mas agora com um ambiente legal conformado nos dá mais segurança e mais conforto, né, porque confirma o entendimento que essa casa já vinha adotando no ambiente de devolução do Piscofins. E o segundo item, senhores diretores, é a questão do ICMS, né, vejam que esse é um outro item estrutural que, de certa forma, avalia toda a questão da tarifa e mostra que os brasileiros têm uma carga tributária muito pesada no ambiente de tributação de ICMS e que agora o projeto consegue ali por um mecanismo mais robusto tirar a incidência tanto de transmissão quanto da da parte quanto da parte dos encargos bem como da distribuição para que isso não seja incidido na base de cálculo do ICMS o que naturalmente vai refletir em descontos muito expressivos para o consumidor do qual a gente deseja que esse projeto tenha sucesso seja sancionado pelo nosso presidente da república para que nós possamos ver aquilo que nós defendemos tanto aqui desde 2018 que é uma agenda de desoneração tarifária tudo aquilo que foi possível ser feito mediante regras do regulador foram feitas agora nós estávamos precisando de estruturas um pouco aquém da competência do próprio regulador que aí são competências legislativas que é o caso aqui tanto do ICMS quanto do Piscofins então hoje a gente hoje de certa forma a gente está vivenciando 5 bilhões do grupo Eletrobras que está entrando na CDE estamos vislumbrando mais questões estruturais assim como já foi o Piscofins está faltando apenas sanção presidencial e também a questão do ICMS que eu acredito que a gente não vai ter tantas dificuldades porque tanto o congresso nacional quanto o governo e aqui eu destaco uma atuação muito forte do congresso nacional são projetos de leis que possuem aí uma característica muito muito delicada por se tratar de retirada de recursos de arrecadação de governos mas que há uma acessibilidade das duas casas um censo público muito grande das duas casas com projetos de lei tramitados de forma muito rápida e de forma muito efetiva para trazer resultado ainda esse ano para os consumidores então aqui nesse caso senhores diretores a gente tem alguns alguns reajustes os que já aconteceram até agora que pela metodologia de distribuição desses 5 bilhões nós não podemos colocar como foi o caso da Light como foi o caso da Inel e outras empresas mas na lei do Piscofins há uma previsão legal de abertura de uma revisão tarifária extraordinária específica para acomodar a questão do Piscofins o que naturalmente a gente pode estar pensando que há uma abertura para a gente poder também trabalhar essas empresas que já foram objetos de revisões esse ano não é algo para ser discutido agora não é algo para a gente olhar mas eu apenas ligo aqui um sinal de alerta para que nós possamos também fazer o nosso papel já que o legislador está fazendo dele eu acho que agora é uma soma de todos em prol de uma modicidade tarifária no país senhores é o que eu tenho para o momento e não mais falarei doutora Camila Obrigada diretor diretores só então corroborando o que os meus colegas já falaram acho que hoje é um dia muito importante a gente há dois meses tem debatido muito com com o poder legislativo executivo sobre medidas estruturais que poderiam trazer redução na tarifa teve uma tentativa inicial de suspender reajuste o que a gente entende que não é uma medida adequada não resolve o problema a gente tem que garantir a segurança regulatória a estabilidade regulatória segurança jurídica e toda a governança do setor então a gente discutiu bastante com o legislativo com o executivo em prol dessas medidas que hoje já estão surtindo efeito na tarifa então a gente vai deliberar na sequência alguns processos tarifários que já vão trazer os efeitos e os impactos dessas medidas então eu reforço aqui a importância desse diálogo próximo do regulador com o legislativo em prol de apresentar os impactos daquelas medidas que estão sendo estudadas naquelas casas os efeitos das medidas que já foram tomadas e das medidas que estão sendo estudadas então assim o legislativo fez um esforço muito grande para a tramitação foi foi bastante celere desses dois desses dois projetos de lei que tratam do Piscofins e do ICMS e teve uma votação também bastante singular acho que o Piscofins foi até uma votação unânime nas duas casas então eu acho importante destacar essa necessidade do diálogo para que os congressistas saibam dos impactos de todas as medidas que estão sendo tomadas naquela casa e a CDE é uma delas porque a CDE é um fundo que hoje consolida praticamente acho que a grande maioria das políticas públicas do setor é um valor bastante significativo em torno de 30 bilhões ao ano que está custando para os consumidores então acho que o próximo passo acho que depois dessa discussão em relação à tributação que incide na energia que a gente vai conseguir um avanço muito grande com essas duas medidas acho que o próximo passo e a gente fica à disposição aqui para discutir com o legislativo é exatamente em relação à CDE a capitalização da Eletrobras vai amenizar um pouco esse impacto do fundo da CDE como a gente está observando aqui mas acredito que ainda tem muito a gente ainda tem muito que discutir se de fato aqueles subsídios devem permanecer na tarifa por quanto tempo eles devem permanecer e se alguns deles não poderiam ser transferidos para o orçamento da União acho que é um diálogo que vale a pena a gente abrir aqui tanto com o executivo quanto com o legislativo bom feitos todas essas avaliações eu passo agora para a etapa de votação eu voto com o relator eu também voto com o relator eu acompanho o voto do relator também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu instaurar a consulta pública no período de 22 de junho a 5 de agosto de 2022 para fingir aprimoramento da proposta de regulamentação complementar do inciso 1 do artigo 4º da lei 14182 de 2021 que trata da modicidade tarifária e autorizar a superintendência de gestão tarifária a aplicar os procedimentos quanto ao rateio do aporte inicial e tratamento tarifário em especial com delegação para fixação por meio de despacho do valor a ser repassado às distribuidoras após o efetivo aporte inicial pela ordem antes de passar para o próximo item gostaria apenas de destacar a presença do nosso ex-diretor Reivi Barros muito obrigado muito nos alegra recebê-lo sempre em nossa casa por favor secretário item 2 processo 48500 0049-62-2021-66 reajuste tarifário anual de 2022 da RGE-SU distribuidora de energia SA RGE avigorada a partir bom avigorada a partir da deliberação diretor-relator Elvio Nebsguer A RGE-SU é prestadora do serviço público de distribuição de energia elétrica e atende cerca de 3 milhões de unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 9 bilhões de reais em 15 de junho de 2021 foi aprovado o reajuste tarifário anual da RGE-SU conforme resolução homologatória número 2880 pela qual de 2021 pela qual as tarifas foram em média registradas em 9,95% em 15 de março de 2022 a diretoria colegiada decidiu a oitava reunião pública ordinária sobre o resultado da consulta pública número 2 também de 2022 aprovando a resolução 1008 de 2022 que dispõe sobre a conta de escassez hídrica as operações financeiras e a utilização do encargo tarifário da conta de desenvolvimento energético a CDE em 30 de maio de 2022 na sessão de sorteio público ordinário número 21 de 2021 de 2022 perdão o presente processo foi distribuído à minha relatoria em 7 de junho de 2022 foi aprovado no congresso nacional o projeto de lei número 1280 que trata da devolução aos consumidores de energia elétrica dos valores relacionados às ações judiciais que versam sobre a retirada do ICMS da base do Pisco Fins o projeto de lei foi encaminhado para sanção em 8 de junho de 2022 em 14 de junho de 2022 na 21ª reunião pública ordinária a diretoria da ANEL aprovou a prorrogação das tarifas estabelecidas pela resolução homologatória citada anteriormente em 18 de junho de 2022 a SGT encaminhou mensagem eletrônica ao conselho de consumidores da RGS as planilhas de cálculo conforme dispõe a resolução normativa número 652 de 17 de março de 2015 em 20 de junho de 2022 a superintendência SGT a mesma superintendência de gestão tarifária por meio da nota técnica número 93 consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual da concessionária dessa concessionária no caso a RGE SU destaco que o cálculo em questão considera a proposta de regulamentação do componente tarifário denominado CDE ou de cidade tarifária cujo detalhamento da aplicação consta da nota técnica número 92 também datada de 2022 isso foi destacado inclusive na apresentação que foi técnica que foi feita anteriormente referente a CDE em 21 de junho de 2022 tendo em vista a desestatização da Eletrobras indicada na lei 14.182 de 12 de julho de 2021 o que consta na resolução da resolução CNPE número 15 de 2021 de 31 de agosto e a manifestação recebida do Ministério de Minas e Energia acerca do aporte inicial associado ao processo de capitalização da Eletrobras a diretoria colegiada decidiu anuir com a proposta preliminar de regulamentação do componente tarifário denominado CDE modicidade Eletrobras disposta na nota técnica número 92 é o relatório procuradoria senhoras diretores fazer uma manifestação que abrange os itens 1 a 5 todos esses itens tratam de reajuste tarifário portanto a procuradoria não tem manifestação de mérito a fazer portanto nós estamos aqui tratando da revisão tarifária anual da RGSU e essa avaliação que está sendo proposta aqui para a deliberação conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 10,98% sendo de 14,26% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 9,31% em média para os consumidores conectados em baixa tensão eu solicitei que a SGT para detalhar os números que levam a esse reajuste eu pedi uma apresentação técnica da SGT que será realizada pelo que eu estou vendo aqui pelo Francisco que já está a postos aqui por favor Francisco bom dia a todos vou fazer a apresentação técnica aqui do reajuste tarifário anual 2022 da RGSU inicialmente eu gostaria de agradecer a colega Cecília que foi responsável pela instrução do processo mas infelizmente não pôde estar aqui presente para fazer essa apresentação o efeito médio a ser percebido pelo consumidor é de 10,98% conforme já destacado pelo diretor relator a gente tem um impacto da parcela A equivalente a 4,07% a parcela B tem um impacto de 3,53% os componentes financeiros que estão entrando no atual processo e vão compor a tarifa pelos próximos 12 meses tem um efeito de 1,12% os financeiros do processo tarifário anterior que estão saindo da tarifa trazem esse efeito de 2,26% levando a esse efeito médio de 10,98% que não é sentido de maneira igual entre todos os consumidores os consumidores do grupo A vão ter um efeito médio de 14,26% do grupo B de 9,31% já para o subgrupo B1 onde estão os consumidores residenciais o efeito médio a ser percebido é de 8,41% detalhando um pouco mais os componentes econômicos a parcela A temos aí o impacto de 3,87% dos encargos setoriais que são as políticas públicas aprovadas pelo congresso eu destaco aqui a CDE uso com uma participação muito relevante de 4,71% e a CDE modicidade eletrobrás que acabou de ser deliberado no processo anterior com impacto de menos 2,09% o impacto dos custos de transporte é menos 0,48% sendo que o impacto da rede básica é menos 0,24% e o transporte de Itaipu também menos 0,24% já a compra de energia temos um impacto de 0,68% sendo de menos 1,96% o impacto proveniente da energia de Itaipu em função da redução da tarifa e o impacto de 1,15% dos contratos de leilão já os custos de distribuição que no caso da RGE são atualizados pelo IGPM que nos últimos 12 meses totalizou 10,72% subtraídos do fator X levaram a esse impacto de 3,53% então o efeito econômico total é de 7,60% já sobre os componentes financeiros temos aí o impacto de 1,12% conforme eu destaquei anteriormente lembrando que esse efeito financeiro de 1,12% ele fica por 12 meses na tarifa então ele é o ponto de partida do reajuste seguinte como ele está saindo da tarifa um componente positivo a gente já vai partir de um resultado negativo de 1% no ano que vem aqui eu destaco a CVA de energia de 4,58% principalmente pelas variações dos custos dos contratos uma CVA de encargos setoriais de 6,70% em função do forte aumento da cota de CDE e do despacho das usinas fora da ordem de mérito e aí temos um conjunto de componentes financeiros que mitigaram o efeito desse processo eles totalizaram menos 11,28% eu destaco especialmente o empréstimo da escassez hídrica com impacto de menos 3,24% e também a inclusão dos créditos de piscofins que nesse processo tiveram impacto de menos 7,30% aqui a composição da tarifa da RGE então se considerarmos uma conta de 100 reais 28,50 reais vão ser só os tributos 26 reais é a parcela que fica com a distribuidora 25 reais é referente ao custo de energia já os encargos setoriais 13 e 13 e os custos de transporte são a menor componente com 7,2% esse é o resumo do resultado aqui do processo do reajuste da RGE eu só queria aproveitar aqui o momento e fazer rápidos agradecimentos inicialmente a toda a equipe da assessoria dos diretores eu destaco aqui não só desse processo mas de todos os processos tarifários que a gente vai deliberar aqui hoje eu destaco a Larissa a Andréia a Dijane e o Rossi que participaram desse processo eu agradeço muito o trabalho da SFF especialmente nesse tema do Pisco Fins aqui a Malu presente o Ed também trabalhou bastante nesse tema e também a equipe da SGT que teve esse trabalho bastante árduo que é a estruturação dessa nova componente da CDM então eu gostaria de destacar o trabalho do Diego do Alexandre e da Aline que foram fundamentais para a gente ter essa aplicação dessa nova componente muito obrigado a todos bom dia bem eu queria de imediato fazer um agradecimento também ao Francisco pela clareza com que apresentou aqui os números que foram postos para essa revisão que está em deliberação e antes de eu vou pedir licença também diretora Camila para dispensar aqui a leitura da fundamentação porque os números que estão na fundamentação são exatamente aqueles que foram apresentados pelo Francisco muito bem apresentados mas antes disso eu quero também fazer aqui uma referência à presença do diretor do ex-diretor da CHESF ex-diretor da ANEL Reive Barros que foi não só ex-diretor da ANEL mas é ex-presidente da EPE ex-secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia que me deu a honra de acompanhá-lo durante a presença dele no Ministério e hoje é diretor da CHESF então faço aqui uma referência a ele porque é uma das pessoas aqui importantes para a ANEL para o setor elétrico brasileiro então agradeço aí a presença do diretor do meu amigo diretor Reive Barros e também de novo agradeço aqui a presença a apresentação que foi feita pelo Francisco representando aqui toda a SGT e não só toda a SGT como ele disse um grupo grande e considerável de servidores da nossa ANEL esse trabalho que é coordenado pela SGT mas tem a participação de vários servidores inclusive servidores que fazem parte da minha equipe aqui na diretoria e aí eu faço referência e agradecimento aqui a todos e faço isso na pessoa da Larissa que está presente aqui nos acompanhando não sei como é que ela conseguiu porque isso aí as pessoas não dormem quando acontece na véspera mas ela está aqui presente firmemente e nós temos hoje então para a deliberação daqui da nossa diretoria cinco processos de reajuste tarifário como foi também mencionado pelo Francisco sendo que dois deles estão tendo suas tarifas homologadas após a prorrogação prévia das tarifas estabelecidas para o ciclo anterior é o caso da CEMIG que será deliberado também nesta sessão e da ARGE que está agora em discussão a maior motivação para a prorrogação dessas tarifas foi considerar no processo ou nos processos medidas empreendidas pela ANEL pelo governo federal e pelo congresso nacional pelo poder legislativo que pudesse mitigar os efeitos tarifários apresentados acho que isso aí é muito relevante fazer referência a isso e os números que nós apresentamos mostram que obtivemos êxito todos obtiveram êxito ANEL o congresso nacional poder público poder concedente governo federal e a proposta inicial de reajuste tarifário só para se ter uma ideia da importância desse trabalho que foi esse esforço que foi realizado por todos para a ARGE chegou a ser calculada em 21,46% hoje hoje submetemos para aprovação uma proposta de efeito médio de 10,98 então nós estamos falando de mais de 50% de redução como foi apresentado o efeito está inclusive na tela o efeito de 14,26% para os consumidores conectados em alta tensão e de 9,31% para os consumidores conectados em baixa tensão há uma expectativa de um resultado ainda mais favorável ao consumidor dentre as medidas consideradas nesse processo destaco o componente tarifário denominado como modicidade tarifária modicidade tarifária eletrobrás no caso conforme estabelecido na lei 14.182 e a aprovação no congresso nacional do projeto de lei número 1.280 que trata da devolução aos consumidores de energia elétrica dos valores relacionados às ações judiciais que versam sobre a retirada do ICMS da base do Pisco Fins e o projeto de lei foi encaminhado para a sanção presidencial e aguardando portanto a sanção presidencial ainda em curso destaco as ações que se encontram no congresso nacional com o intuito de reduzir a alíquota máxima do ICMS para 17% aliás eu faço aqui uma correção já não se encontram no congresso nacional porque já foram para a sanção presidencial que estabelecem uma alíquota máxima de ICMS para 17% e retirada da base de cálculo a transmissão a distribuição e parte dos encargos setoriais considerados no processo tarifário essa medida após aprovada ela será regulamentada pelo CONFAES e pelas fazendas estaduais e os resultados poderão ser percebidos pelos consumidores de energia elétrica quando receberem as suas contas de energia e aqui nós estamos falando de algo extremamente relevante e mostra realmente o esforço de todos que participam desse desafio o resultado positivo para fins de ilustração o resultado dessa medida no caso do ICMS para o presente processo traria um efeito médio quando os consumidores receberem as suas contas de energia em torno de 15% menos 15% o que reforça que estamos realmente atuando no caminho correto feita essa contextualização eu vou de novo pedir licença então diretora Camila demais diretores para dispensar a leitura da fundamentação e passar diretamente ao dispositivo de voto diante do exposto de que consta nos autos do processo número 48.500.0049.62.2021.66 eu voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da RGSU a vigorar a partir de 22 de junho de 2022 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 10,98% 114,26% para os consumidores em alta tensão e 9,31% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da RGSU estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão conhecidas como DITS de uso exclusivo homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético a CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica a CCE a RGSU de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária estabelecer que eventuais diferenças de receitas decorrentes da prorrogação da resolução que foi promovida por meio da resolução do 2280 até o dia 21 de junho de 2022 sejam corrigidas pela taxa SELIC e compensadas no evento tarifário de 2023 esse é o voto mas eu quero antes de concluir e de passar para a discussão diretora Camila também fazer aqui uma referência ao PL número 18 de 2022 que foi proposto pelo deputado Darilo Forte então quero fazer aqui uma referência a ele que foi um deputado um parlamentar que fez um esforço extraordinário para que nós pudéssemos chegar a esses resultados inclusive foi o relator do PL 18 que é exatamente o PL que trata do estabelecimento de um teto máximo de 17% para o ICMS então quero aqui cumprimentar o deputado Danilo Forte e na sua pessoa cumprimento a todos os deputados e senadores que compõem a nossa casa parlamentar e esse é o voto em discussão eu queria só reforçar o que foi dito aqui anteriormente no processo e destacar o esforço dessa casa e do Congresso Nacional e do Governo Federal em manter as tarifas o mais justo possível destacar que a tarefa de 10,98% é menor que a inflação no período então assim conseguimos ter um reajuste menor que a inflação sem contar com o PL 18 se a gente aplicar o PL 18 aí eu não sei aplicar o distribuidor mas um efeito médio de 15% estaríamos falando em uma diminuição de tarifa de 5% entre 4 e 5% então assim veja que esse esforço dos poderes tem surgido efeito e nós estamos colhendo os frutos dele aqui hoje só gostaria também não poderia deixar de parabenizar e agradecer também o esforço das áreas técnicas da SGT da SFF mais envolvidas nesse processo a celeridade que foi instruído o processo anterior da CDE e esses processos tarifários que vamos deliberar hoje para já considerar os efeitos dessas medidas e gostaria de destacar também o trabalho dos nossos assessores os assessores dos relatores e os meus assessores também aqui eu agradeço em nome de toda assessoria eu agradeço o Leandro Leandro Cacheita que ajudou muito nesse Leandro e Tiago Tiago Roberto que ajudaram bastante nesse processo nesse período aí de diálogo que tivemos com o legislativo com o executivo para apresentar os impactos de todas essas medidas que estamos vendo agora então muito obrigado a todas a todo o nosso corpo técnico que faz sempre um trabalho de excelência aqui para a gente em votação acompanho o relator também voto com o relator eu também acompanho o relator também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual da RGS SU a vigorar a partir de 22 de junho de 2022 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 10,98% sendo 14,26% para consumidores em alta tensão e 9,31% para consumidores de baixa tensão fixar as tarifas de uso TUDE e as tarifas de energia TE aplicável aos consumidores e usuários da RGS SU estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo homologar o valor mensal dos recursos da CDS repassado pela CCARG SU de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária e estabelecer que eventuais diferenças de receitas decorrentes da prorrogação da resolução homologatória 2880 até o dia 21 de junho de 2022 serão corrigidos pela taxa SELIC e compensados no evento tarifário de 2023 próximo item item 1 processo 48500 4899 2021 68 reajuste tarifário anual de 2022 da CEMIG distribuição SA a CEMIGD diretor relator já com o Francisco Bássio Almeida informe que há pedidos de sustentação oral A CEMIG distribuição é prestadora do serviço público de distribuição de energia elétrica com sede na cidade de Belo Horizonte e atende a cerca de 8,8 milhões de unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 18,5 bilhões de reais em 25 de maio de 2021 foi aprovado o reajuste tarifário anual conforme resolução homologatória 2877 quando as tarifas foram em média reajustadas em 1,28% para o período de 28 de maio de 2021 a 27 de maio de 2022 A resolução normativa número 1008 de 2022 dispõe sobre a conta escassez hídrica as operações financeiras e a utilização do encargo tarifário da conta de desenvolvimento energético Na 18ª reunião pública ordinária a diretoria colegiada prorrogou a vigência das tarifas da CEMIG por 15 dias mediante a resolução homologatória 3040 de 2022 Devido ao fim do mandato do diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto em 30 de maio de 2022 o presente processo foi redistribuído à minha relatoria Diante do processo de capitalização da Eletrobras da instrução processual na ANEL para definição da aplicação do saldo da conta de comercialização da energia elétrica de Itaipu e da pauta do poder legislativo para disciplinar a devolução de valores de tributos recolhidos a maior pelas distribuidoras de energia elétrica encaminhei à distribuidora o ofício 81 de 3 de junho de 2022 solicitando concordância com a proposta de postergar a vigência das tarifas de forma a tentar incorporar alguns dos fatores anteriormente mencionados após reuniões com representantes da distribuidora em 6 de junho de 2022 a CEMIG encaminhou uma carta com registro de sua anuência para a postergação das tarifas estabelecidas na resolução homologatória 3040 de 2022 Diante da iminência conclusão de ações que impactam o processo tarifário em 7 de junho a diretoria colegiada aprovou a prorrogação das tarifas até a data de limite de 21 de junho de 2022 nos termos da homologatória 3043 na mesma data 7 de junho foi aprovado no Congresso Nacional o projeto de lei número 1280 que altera a lei 9427 de 26 de dezembro de 96 para disciplinar a devolução de valores de tributos recolhidos a maior pelas prestadoras do serviço público de distribuição de energia elétrica o referido projeto de lei foi enviado à sanção presidencial no dia 8 de junho de 22 em resposta ao ofício circular número 170 de 8 de junho de 22 enviado pela superintendência de fiscalização econômica e financeira SFF a CEMIG encaminhou carta datada de 15 de junho de 22 com retificação enviada em 20 de junho contendo informações atualizadas dos processos judiciais relativos à retirada do ICMS da base do PIS-PASEP da COFINS em 20 de junho de 22 a SGT encaminhou por meio eletrônico e-mail ao Conselho de Consumidores da CEMIG as planilhas de cálculo conforme dispõe a resolução normativa 652 de 2015 o cálculo do RTA de 22 da concessionária foi consolidado pela SGT por meio da nota técnica 94 de 20 de junho de 22 sendo que o cálculo em questão considera a proposta de regulamentação do componente tarifário denominado CDE Modicidade Eletrobras disposta na nota técnica 92 da SGT do mesmo dia em 21 de junho de 22 tendo em vista a desastatização da Eletrobras indicada na lei 14.182 de 21 que consta da resolução CNPE de 21 de agosto de 21 e a manifestação recebida do Ministério de Minas e Energia acerca do aporte inicial associado ao processo de capitalização da Eletrobras a diretoria colegiada decide o anuí com a proposta preliminar de regulamentação do componente tarifário denominado CDE Modicidade Eletrobras disposta na nota técnica 92 da SGT que é o processo que foi deliberado o primeiro item pelo diretor Efraim esse é o relatório há dois pedidos de sustentação oral primeiro será apresentado pelo deputado federal Wellington Prado o senhor dispõe de 10 minutos bom dia a todos e a todas primeiramente agradecer mais uma vez pela oportunidade cumprimentar a nossa diretora Camila Bonfim secretário Daniel nosso procurador Luiz Eduardo Araújo diretor Elvésio Guerra diretor Ricardo Tile o diretor Efraim o relator Jacomo Bassi dizer que hoje é um dia muito importante os consumidores já estão aí de Minas num calvário muito grande foi uma grande vitória dos consumidores a devolução dos valores cobrados a mais do PIS e com fins na base de cálculo do ICMS teve uma determinação judicial que transitou e julgou em todas as instâncias do poder judiciário aí o calvário começou nós tivemos inclusive eu participo de todas as definições tarifárias Daniel acompanhando aqui os trabalhos da agência desde 2008 junto com o deputado Elis Mar Prado em 2020 nós apresentamos a solicitação para que fosse considerado e utilizasse parte desses recursos para criamos inclusive o abatimento total a CEMIC se colocou contrária naquele momento mesmo assim depois do recurso que nós apresentamos eu e o deputado Elis Mar Prado e o presidente do Congresso Nacional senador Rodrigo Pacheco foi determinado por essa agência a devolução de 714 milhões de reais que foi importante para que não tivesse o reajuste tarifado no ano de 2020 da mesma maneira aconteceu em 2021 foi 1,5 bilhão de reais que determinou também que não tivesse o reajuste em 2021 e ficou o restante que nós solicitamos que seja devolvido de forma integral com juros tivemos uma grande vitória no Congresso Nacional o PL 1280 que foi fundamental que determina que essa agência possa fazer essa devolução de forma integral para os consumidores e essa é a nossa solicitação para todos os diretores da agência já tem um compromisso por parte do presidente da república da sanção do projeto os consumidores penam e penam muito em Minas Gerais a pandemia desemprego a fome a miséria muitas famílias às vezes tem que escolher se vai comer ou pagar a conta de energia um sofrimento realmente muito grande de ver muitas famílias tendo que cozinhar com lenha então é fundamental que a gente faça realmente justiça a esses consumidores em Minas Gerais a população é mais penalizada ainda porque nós temos um dos ICMS mais caros do Brasil que a cobrança por dentro chega a 43% entre e sai a eleição sempre a promessa de sucessivos governadores a redução do ICMS só que isso realmente nunca acontecesse uma luta nossa já é histórica e a gente ficou muito feliz de ter garantido a aprovação do PLP 18 na Câmara dos Deputados que eu tenho certeza absoluta que vai ter a sanção do presidente da república para a redução do ICMS que com certeza vai ter aí uma sensibilidade no bolso dos consumidores de forma significativa para garantir aí uma motricidade tarifária a gente sabe que a energia elétrica é um bem essencial à vida e não pode ser tratada como mera mercadoria essa agência tem um papel muito importante de regular e a gente queria assim cumprimentar e reconhecer todos os esforços e dizer que nesse ano é fundamental que a gente tem essa sensibilidade realmente que a pessoa humana amor aí para as famílias que estão passando por tantas dificuldades a gente sabe que a energia elétrica junto com os combustíveis é um dos itens que mais pesa nos índices inflacionários e é fundamental a determinação por parte dessa agência de garantir todas as contribuições que foram feitas pelo parlamento pelo congresso nacional que a gente tenha esse impacto no sentido de garantia é uma modicidade tarifária uma redução na tarifa de energia para os consumidores que já são tão penalizados como nós já vemos colocando todos os anos aqui nessa agência com tarifas realmente abusivas e um verdadeiro assim absurdo porque a CEMIG faz um discurso para o mercado para o mercado é uma coisa ela se gaba do lucro de 3,7 bilhões de reais da eficiência que ela não tem dó não tem piedade se não paga a conta de luz vai lá e corta a luz dos consumidores tem um monopólio aumentou os seus clientes os consumidores 8,9 bilhões 8,9 milhões de consumidores em Minas Gerais esse é o discurso para o mercado agora o discurso aqui para a ANEEL é uma choradeira danada não, nós vamos ter dificuldade não pode ser assim a questão do mercado tudo para a sociedade para a imprensa é outro discurso totalmente diferente joga toda a carga e toda a responsabilidade na maldade da ANEEL aí é a ANEEL que determinou a ANEEL que fez a ANEEL que está prejudicando os consumidores isso é um absurdo abuso com os consumidores então tem um discurso para cada lado o consumidor fala uma coisa joga a população de Minas Gerais contra a ANEEL através da imprensa que gasta milhões e milhões com publicidade inclusive nós temos prova que muitas vezes os veículos de comunicação são proibidos inclusive de mencionar e divulgar nossas ações vários jornalistas chegam para a gente constrangidos e falam Elito a gente foi proibido deputado de colocar o seu nome em qualquer matéria aqui por quê? porque a CEMIG gasta milhões e milhões com publicidade sempre que tem o monopólio se tem o monopólio do serviço por que gasta tanto com publicidade? inclusive no interior as rádios inclusive muitos proprietários de veículos de comunicação moram e não pagam nem energia no imóvel através de contratos que tem aí com a CEMIG questões que vem sendo denunciadas aí já há muito tempo empresas que utilizam inclusive para vários negócios o mesmo prédio e é isento de pagar a tarifa de energia então eles dominam eles capturam os veículos de comunicação que não pode falar nada só fala que a culpa é da NEL que a NEL é responsável por todas as maldades em relação às injustiças que acontecem contra os consumidores chegam aqui o discurso é totalmente diferente e aí para o mercado tem outro discurso agora a realidade é a mesma que a tarifa é muito alta a CEMIG tem lucros bilionários em 2021 3,7 bilhões de reais mesmo na pandemia um aumento de 31% então faz-se justiça a gente garantir a modicidade tarifária a qualidade do DEC do FEC da CEMIG a cada dia piora mais se a gente for ver as perdas de energia é questionável inclusive os índices apresentados os números apresentados por essa agência a gente sempre solicita uma verificação porque a gente sabe que eles fazem de tudo para poder criar manobras em mascarar os dados apresentados nas planilhas de custos mas enfim mais uma vez é agradecer solicitar que se considere todos esses efeitos e todas essas leis que foram aprovadas no Congresso Nacional que ele queria parabenizar o presidente Lira o presidente Rodrigo Pacheco foram determinantes todas as lideranças partidárias foram fundamentais para que a gente pudesse aprovar o PL 1280 e o PLP 18 também que faz uma justiça realmente muito grande porque a energia é um serviço essencial os combustíveis a telefonia colocando um limite para o ICMS para acabar com essa pouca vergonha que é esse absurdo do valor tão mau do ICMS cobrado no setor de serviço como outros setores como a mineração e alguns outros setores de joia praticamente não pagam impostos então é muito injusto é o Robin Hood ao contrário você tira mais dos pobres infelizmente os grandes setores econômicos são beneficiados então para fazer a justiça a gente solicita que seja considerado que a gente possa ter essa devolução integral de todos os valores que foram pagados a mais que essa recurso são dos consumidores e a CEMIG tentou de todas as formas possíveis tentar abocanhar a parte desses recursos que é um verdadeiro absurdo se os recursos são dos consumidores tem que ser devolvido para os consumidores mais uma vez eu queria agradecer aqui todos os diretores e a gente espera que a gente possa realmente ter os consumidores de Minas Gerais ter essa percepção de redução para que a gente possa controlar os índices inflacionários e diminuir o sofrimento da população mineira muito obrigado a próxima ostentação oral será apresentada pelo senhor Alexandre Ramos representante da CEMIG distribuição S.A. o senhor dispõe de até 10 minutos estimado a diretora Camila diretora-geral da ANEL estimados diretores Elvio Lunes Guerra estimado diretor-relator Giacomo estimado diretor Ricardo Tille estimado diretor Efraim que nos ouve por vídeo estimado senhor procurador Luiz Eduardo estimado secretário deputado só fazendo algumas me permite com toda consideração e admiração que eu tenho pelo senhor pelo seu trabalho só fazendo algumas pequenas considerações como diz um amigo meu que é advogado o que não está nos autos não está na vida não está no mundo então só fazendo um pequeno resgate histórico como o senhor bem colocou a CEMIG ela foi a empresa que até então utilizou o maior montante de valores relacionados à questão dos créditos tributários isso resultou no não reajuste tarifário dos consumidores residenciais de 2020 se não me falo a memória a empresa utilizou 714 milhões de reais dos créditos e também o não reajuste tarifário em 2021 quando a empresa utilizou 1 bilhão 573 milhões então ao todo perfazem um valor maior do que 2,5 bilhões de reais utilizados exatamente para que os consumidores mineiros pudessem não ter esse reajuste tarifário num período tão difícil que foi o período da pandemia período ainda que a gente infelizmente ainda vive em relação a esse processo em si eu tenho muito que agradecer aqui ao primeiro diretor relator do processo que foi o diretor Sandoval e também o atual diretor relator que é o diretor Diácono pelo diálogo que foi feito pela empresa enfim e só um pequeno detalhe também foi solicitada a empresa no início do processo porque essa homologação ela deveria ter ocorrido se não falha a memória em 28 de maio então por uma solicitação do Ministério de Minas e Energia por uma solicitação dos dois diretores relatores do processo a CEMIG concordou com a postergação da homologação no sentido de ajudar todo o processo ajudar as discussões que estavam sendo desenvolvido no âmbito do Congresso tanto Câmara quanto Senado enfim e ajudar no processo de uma solução para o processo tarifário como um todo então com isso a CEMIG concordou deliberadamente com essas duas postergações que resultou nesse momento aqui que nós estamos vivendo então basicamente é isso gostaria de agradecer diretora Camila em seu nome toda essa interlocução que foi feita e obviamente esperamos que a lei ainda não está aprovada mas certamente está prestes a ser aprovada não está sancionada por assim dizer mas certamente será sancionada nos próximos dias mas acreditamos também que ainda existe um caminho a ser percorrido a ser discutido em relação à regulamentação dessa própria lei em relação por exemplo aos custos incorridos pelas distribuidoras no sentido dos custos advocativos que foram gastos o imposto de renda que foi pago a parte tributária se me falha a memória só em relação a CEMIG especificamente foram pagos até o momento acho que mais de 700 milhões de reais de imposto de renda ainda não corrigidos então assim são questões que imaginamos que tenham que ser ainda discutidas e avançadas muito obrigado pelo tempo bom agradeço as sustentações orais do deputado federal Elton Prado e do senhor Alexandre Ramos representante da CEMIG distribuição a procuradoria já se manifestou nos itens de 1 a 5 então podemos passar para a fundamentação obrigado também queria agradecer as duas manifestações tanto do deputado Elton Prado quanto do diretor Alexandre Ramos da CEMIG que ressaltou a questão do diálogo isso ocorreu várias vezes mesmo que eventualmente no diálogo não ocorra alguma concordância isso faz parte do processo não necessariamente o diálogo necessita de ter alguma concordância entre as partes envolvidas naquele diálogo específico eu também queria registrar o quão relevante foram os trabalhos dos poderes legislativo e executivo para implementar ações que trouxessem redução do valor cobrado nas faturas e os cinco processos hoje estão consonantes com esses dois fatores então já foi citado o projeto de lei 1280 cujo texto foi considerado já nesse processo aqui da CEMIG e impactou na redução de 15,20 pontos percentuais é um valor bem significativo e também o projeto de lei complementar 18 de 22 que também foi encaminhado para a sanção presidencial e com isso só a fim de conhecimento em função de simulação que já foi feita pela superintendência chegaria a uma redução de 14,8% então é claro que após a aprovação caberá a regulamentação pelo CONFAS e as fazendas estaduais mas há uma estimativa de valores bem significativos que no final da conta de consumidores que vão pagar as respectivas faturas terão uma redução bem significativa em função ações estruturais realizadas então o reajuste tarifário anual da CEMIG conduz um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 8,8% sendo de 14,31% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 6,23% em média para os consumidores conectados na baixa tensão de forma a tornar um pouco os esclarecimentos mais objetivos e da forma super eficiente como fez no processo anterior eu pediria ao Francisco Faia da SGT que realizasse a apresentação técnica sobre o processo em curso Bom dia a todos vou fazer a apresentação dos resultados do reajuste tarifário anual de 2022 da CEMIG o efeito médio a ser percebido pelos consumidores é de 8,80% sendo que a participação da parcela A é de 4,78% já o impacto da parcela B é de 3,89% e aí ainda são incluídos os componentes financeiros para os próximos 12 meses com impacto de menos 9,32% lembrando que esses componentes permanecem na tarifa por 12 meses a barra do lado trata do efeito da retirada dos componentes financeiros do processo anterior teve impacto de 9,45% levando a esse efeito de 8,80% que não é percebido de maneira igual por todos os consumidores o efeito médio para o grupo A é de 14,31% o efeito médio para o grupo B é de 6,23% sendo que os consumidores do subgrupo B1 residenciais terão impacto de 5,22% detalhando os componentes econômicos temos o impacto dos encargos setoriais de 4,87% sendo que a CDE o uso teve um impacto muito forte de 5,85% e a CDE Moticidade Eletrobras reduziu em menos 2,22% os custos de transporte tiveram impacto de menos 1,27% basicamente quase todo ele é impactado pela redução dos custos de rede básica de menos 1,24% a compra de energia teve impacto de 0,96% sendo que o impacto dos leilões foi de 2,15% o impacto de Itaipu pela redução da tarifa de repasse foi de menos 1,76% e temos 0,21% impacto das receitas recuperáveis e o custo da distribuição de 3,89% impactado principalmente pela variação do IPCA nos 12 meses e considerando que esse valor considera o período de referência da empresa então é maio de 2021 a abril de 2022 que teve o IPCA de 12,13% então o efeito econômico total foi de 8,67% já para os componentes financeiros eu destaco os encargos a CVA de encargos setoriais com impacto de 7,30% de novo como no item anterior em função do aumento da cota de CDE e do despacho das usinas fora do ordem de mérito a variação dos custos de energia levaram impacto de 2,71% para a CVA de energia e aqui a gente tem os componentes de mitigação que reduziram o efeito tarifário aqui da CEMIG em menos 20,42% então a gente teria um efeito para a CEMIG superior a 29% se não fossem essas medidas aqui incorporadas nesse processo tarifário destaco principalmente a inclusão de 2,8 bilhões de crédito de piscofins que levaram a esse impacto de menos 15,2% ainda temos o último processo que ainda tem esse financeiro de bandeira escassez hídrica com impacto de 4,24% e o empréstimo da conta escassez hídrica com impacto de 1,04% negativo lembrando então que esse efeito de menos 9,32% é referente a esses componentes negativos de 1,7 bilhões que estão sendo incorporados à tarifa esses valores vão ficar na tarifa por 12 meses então no ano que vem a gente vai ter o efeito de retirada desses componentes negativos portanto a gente já pode antecipar que o ponto de partida do processo tarifário do ano que vem é esse 9,32% aumentando o custo do consumidor aqui com relação à composição da tarifa fazendo aquela mesma analogia de uma conta de 100 reais a gente tem aqui os tributos com impacto de 27 dos 100 reais a compra de energia de 26 reais já o custo a parcela que fica com a empresa de 23 os encargos setoriais aqui na Semig tem um impacto muito grande de 16,1% dessa conta de 100 reais que são as políticas públicas e que conforme a diretora Camila relatou no último processo é algo que talvez precisa ser rediscutido e também temos o custo de transporte com 7% dessa fatura bom o resultado era esse eu agradeço a atenção de todos bom dia obrigado Fae eu em função da apresentação vou só destacar alguns pontos e antes disso até em função de hoje nessa RPO estão sendo liberados cinco processos tarifários obviamente que isso demandou trabalhos paralelos tanto da SFF quanto da SGT e inclusive com feriado e ponto facultativo no meio de todo esse período então queria só reforçar os agradecimentos que foram feitos anteriormente para que inclusive de esperar até o último momento para incorporar esses dois fatores estruturais foram os projetos de leis mencionados então só reforça o comprometimento que os servidores tem a deliberar o processo com a maior robustez possível e dentro de uma celeridade buscando uma eficiência administrativa sem ter que fazer um reajuste hoje e daqui a duas três semanas fazer uma RTE o que a gente entende que não é razoável então queria destacar então o item 21 do voto que é um destaque especial a contribuição de menos 2,22% associada a nova CDE modicidade tarifária cuja proposta preliminar de regulamentação está disposta na nota TEC 92 que já foi anuída por essa diretoria colegiada no processo primeiro processo deliberado e proposto o voto pelo diretor Efraim e especificamente um tema que foi até mencionado pelas sustentações orais então queria destacar ali a partir do item 38 do voto que fala dos créditos de PIS e COFINS decorrentes de decisão judicial então no que tange a aplicação dos créditos de PIS e COFINS a CEMIG propôs a revisão como componente financeiro da quantia de 1,264 bilhões no presente processo tarifário todavia após a manifestação da distribuidora o projeto de lei 1280 que altera a 9427 foi aprovado pelo plenário do senado em 1º de junho e pela câmara em 7 de junho de 22 o texto do PL que foi encaminhado a sanção presidencial estabelece no capte do artigo 3b o comando para a destinação integral dos usuários dos serviços créditos de PIS e COFINS ainda no seu parágrafo primeiro consta que a destinação será do valor total do crédito utilizado em compensação perante a secretaria da receita federal do Brasil acrescido de juros e da integralidade dos créditos requeridos da receita federal do Brasil a serem compensados até o processo tarifário subsequente conforme projeção a ser realizada por essa agência e de acordo com o texto que está aí transcrito então suposto embora pendente de sanção presidencial considero que o presente processo pode fazer uso do texto do projeto de lei 1280 por ter sido aprovado pelo congresso nacional e ainda possuir consonância com as premissas estabelecidas pela ANEL desde a instalação da consulta pública 5 de 21 em especial com a operacionalização do despacho 361 de 21 que permitiu antecipadamente o resultado da referida CP considerar nos processos tarifários parte dos créditos obtidos judicialmente a saber devolução nos processos tarifários das distribuidoras e destinação integral dos valores dos créditos aos consumidores de energia elétrica então desse modo no caso concreto foi incluído o componente financeiro contemplando o valor total do crédito utilizado até a data base do processo tarifário e os valores dos créditos a serem compensados até o processo tarifário subsequente descontando-se entretanto os tributos incidentes os valores que foram repassados diretamente aos consumidores em virtude de decisões administrativas ou judiciais registro que procedimento semelhante já foi adotado em processos tarifários anteriores resguardadas naturalmente as especificidades processuais observadas em cada casa para a CEMIG os referidos itens totalizam 2,8 bilhões de reais e resulta em redução de 15,20% no índice de reajuste tarifário da distribuidora então feitos essas pequenas considerações passo então ao dispositivo do voto diante do exposto que consta dos autos do processo 48.500.0048.99.2021 voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuto anex a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CEMIG a vigorar a partir de 22 de junho de 22 que conduz efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 8,8% sendo 14,31% para os consumidores em alta tensão e 6,23% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição Asturge e as tarifas de energia elétrica aplicável aos consumidores e usuários da CEMIG estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão as ditas de uso exclusivo homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pela CCE a CEMIG de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária e por último estabelecer que eventuais diferenças das receitas decorrentes da prorrogação da resolução homologatória 2877 sejam corrigidas pela taxa SELIC e compensadas no evento tarifário de 2023 esse é o voto em discussão eu queria fazer apenas uma observação que não é relevante ao caso que está em discussão aqui mas em relação àquilo que foi dito pelo deputado Wellington na sua sustentação oral em que ele fez uma referência e eu agradeço a sua referência deputado que muitas vezes o mensageiro ele é o acusado e é quem apanha nesse processo então eu faço essa referência porque como o senhor disse como o senhor disse a ANEL ela tem sido muitas vezes acusada por algo que ela não comete porque a tarifa tudo que foi dito aqui ao longo dessa toda essa discussão no primeiro processo da CDE no segundo processo da RGE e agora no processo da CEMIC muito do que é resultado nas tarifas é por proposição e por aprovação e muito bem proposto e muito bem aprovado pelo Congresso Nacional em que a ANEL participa das discussões mas não tem competência para promover a aprovação então eu quero agradecer a sua manifestação em defesa da agência porque muitas vezes a nossa participação ela é pequena quando nós falamos de tarifa é importante mas é pequena quando comparada com aquilo que pode ser feito pelo poder público então e é por isso que eu digo que algumas vezes nós somos como mensageiros somos os acusados de termos promovido aumentos tarifários e não é essa a realidade então cumprimento ao deputado e agradeço pela sua defesa da ANEL senhores diretores eu só aproveitando a fala do doutor El às vezes é necessário a gente fazer um histórico né que tudo começou né pela participação efetiva de parlamentares nesse processo de utilização do Piscofins e lembro como se hoje fosse é iniciamos a questão de aproveitamento dos créditos na SEMIC quando tivemos ali uma participação muito efetiva do presidente do senado na época apenas senador Rodrigo Pacheco hoje na condição do presidente do senado e também do deputado Wellington Prado quando solicitaram a utilização desses créditos lembro que naquele momento era uma decisão ainda muito incipiente tendo em vista que a gente acabava de ter ali um processo instaurado na casa sob o ponto de vista de abertura de uma consulta pública para a utilização desses créditos ainda não era relator dessa consulta pública na sequência fui sorteado como relator e ali naquele momento conseguimos utilizar próximo de 700 milhões meu anseio naquele momento era ter utilizado próximo a um bi e meio né por um racional lógico à época mas enfim o colegiado entendeu por bem aproveitar próximo de 800 milhões no ano posterior fui o relator do processo também a gente aproveitou quase um bi e meio né mas o que que eu gostaria de destacar a importância doutor Wellington Prado é deputado Wellington da participação dos congressistas da sua participação do presidente senador Rodrigo Pacheco que atuaram de forma muito profícua nesses processos e deu aí o substrato necessário para que a agência pudesse né antes mesmo antes mesmo de uma deliberação de consulta pública utilizarmos esses créditos né porque não eram créditos que ainda viriam eram créditos que já existiam e a gente conseguiu dentro do patamar regulatório dentro do patamar de possibilidade dentro daquilo que seria uma decisão boa com o que a gente tinha nas mãos para decidir a gente conseguiu ali trazer efeitos financeiros sob o ponto de vista tarifário para a CEMIG interessante conforme fala do representante da CEMIG doutor Alexandre Ramos então isso isso que eu gostaria de destacar que é um ponto importante que tudo começou na CEMIG em que pese a gente ter a ação ação de 2017 mas quando a gente já pôde de certa forma utilizar os créditos a gente passou a utilizar a gente já passou a efetivar o direito do consumidor da melhor forma possível e hoje doutor Jacum traz aí o reflexo da continuidade desses processos que está acontecendo em todas as concessionárias do país que possuem esses créditos e que estão em mesma condição processual que a CEMIG que a LAIJ e que várias aí das concessionárias estão nesse bojo então só parabenizar aqui a atuação de cada um dos parlamentares que ajudaram e contribuíram para que isso acontecesse e que agora se mostra algo extremamente conformado no projeto de lei que dá robustez a robustez legislativa para a devolução desses créditos para os consumidores então só agradecer aqui como relator do processo da consulta pública como diretor da ANEL a toda a participação do congresso na formulação dessa lei do Piscofins que de certa forma vem a encaixar com o que a ANEL já vinha defendendo de forma muito veemente aí a devolução desses créditos para os consumidores então só fazer aqui essa palavra de agradecimento a todo o nosso congresso por toda a atuação que tem feito junto a estruturar condições para que a modicidade tarifária se torne uma realidade no ambiente do setor elétrico obrigado também apenas gostaria de destacar também o esforço da distribuidora da CEMIG em aceitar a prorrogação das tarifas em propor a prorrogação das tarifas e tendo em vista a eminência dessas medidas que estamos podendo observar agora nos processos tarifários em prol da modicidade tarifária e explicar que o que está sendo que o diretor de Acomo está encaminhando para a deliberação está em linha como a gente já disse aqui com todos os outros processos que estão sendo deliberados hoje então ele já traz os princípios que estão ali no projeto de lei aprovado pelo congresso e que de certa forma também já estavam em linha com o que havia sido que estava sendo proposto para regulamentação pela ANEL que é a questão do crédito ser integralmente repassado aos consumidores por meio de tarifas e observando o equilíbrio econômico-financeiro da concessionária então acho que de forma a evitar na verdade assegurar a economicidade dos processos administrativos dado que o projeto de lei espera-se que seja sancionado até o dia 28 e ele sendo sancionado nós deveríamos processar uma RTE uma revisão tarifária extraordinária faz todo sentido a gente já considerar nessa proposta de deliberação que está sendo agora para votação era isso vamos para votação eu voto com o relator eu acompanho o voto do relator senhores diretores eu também acompanho o relator também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu homologar o índice de reajuste tarifar anual da CEMIG a vigorar a partir de 22 de junho de 2022 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 8,8% sendo 14,31% para consumidores em alta tensão e 6,23% para consumidores em baixa tensão fixar a TUG e a TE aplicável aos consumidores e usuários da CEMIGD estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como o DIT de uso exclusivo homologar o valor mensal de recursos da CEDE a ser repassado pela CCE a CEMIGD de modo acustar os descontos retirados da estrutura tarifária e estabelecer que eventuais diferenças de receitas decorrentes da prorrogação da resolução homologatória 2877 até o dia 21 de junho de 2022 sejam corrigidos pela taxa SELIC e compensados no evento tarifário de 2023 próximo item item 3 processo 48500 4914 2021 78 reajuste tarifário anual de 2022 da Energiza Minas Gerais distribuidora de energia SA AMG a vigorar a partir de 22 de junho de 2022 diretor relator Efraim Pereira da Cruz senhores diretores só um segundinho AMG prestadora de serviço público distribuição de energia elétrica e atende e atende cerca de 470 mil 76 mil unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa faturamento na ordem de 874 milhões em 22 de junho de 2021 em 22 de junho foi aprovado o reajuste tarifário anual da AMG conforme resolução homologatória onde as tarifas foram reajustadas na ordem de 9,10% em 15 de março de 2022 a diretoria colegiada decidiu na oitava reunião pública ordinária sobre o resultado da consulta pública número 2 de 22 aprovando a resolução normativa 1008 que dispõe sobre a conta escassez hídrica e as operações financeiras e utilização dos encargos tarifários da CDE a concessionária em 7 de junho com o intuito de contribuir para a mitigação dos impactos tarifários decorrente principalmente da condição hidrológica adversa no segundo semestre de 21 protocolou carta solicitando a utilização dos recursos provenientes saldo da conta bônus de Itaipu conforme estabelecido no decreto 10.665 de 21 em 15 de junho de 22 a SGT encaminhou por meio eletrônico ao conselho de consumidores da MG a planilha de cálculo conforme dispõe resolução normativa 652 em 21 de junho por meio da nota técnica 89 consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual da concessionária sendo que o cálculo em questão considera a proposta de requerimentação do componente tarifário denominado CDE modicidade Eletrobras exposta na nota técnica 92 do mesmo dia em 21 de junho de 2022 tendo em vista a desestatização do grupo Eletrobras por meio da 14182 o que consta na resolução do CNP 15 de 21 e manifestação recebida pelo MME acerca do aporte inicial associado ao processo de capitalização essa diretoria decidiu anuir com a proposta preliminar de regulamentação do componente tarifário denominado CDE modicidade Eletrobras exposta na nota técnica 92 é o relatório senhoras diretores diretor já ouve sustentação do manifestação da procuradoria pode passar para a fundamentação por favor maravilha solicito apenas ao nosso secretário geral que proceda com a apresentação que será feita pela nossa valorosa SGT bom dia diretores bom dia diretora Camila muito prazer em vê-la eu vou aqui apresentar um resultado da IMG de forma sucinta que foi solicitado pelo diretor relator começando aqui a energia da Minas Gerais está na pontinha do estado de Minas está ligado atende a cerca de 70 municípios um milhão de pessoas tendo 491 mil unidades consumidoras o efeito médio calculado resultou em 16,57% sendo aí 21,51% para os consumidores conectados na alta tensão e 15,19% para os consumidores conectados na baixa tensão e eu aqui dou um detalhamento maior para o subgrupo B1 que foi de 13,40% para chegar no efeito a gente tem a parcela A parcela B e os componentes financeiros eu vou detalhar aqui a parcela A que cooperou com efeito em 7,10% sendo que os encargos setoriais foram em 3,77% e neles eu destaco a CDE a uso de 4,76% e em contrapartida também a CDE é aprovada agora com menos 2,28% da mesma forma o custo de transporte tendo em vista o CUD o contrato de uso do sistema de distribuição que a AMG tem com o CEMIG em FILITE esse custo custou 1,05% no efeito em contrapartida a rede básica menos 0,32% com relação ao custo de energia a AMG tem contratos bilaterais atualizados pelo IGPM e aí foram eles que o maior destaque aqui no custo de energia 2,87% e em contrapartida também as tarifas de Itaipu com menos 1,53% em função da queda das tarifas de Itaipu e também do dólar que foi utilizado no processo passado com relação a parcela B o efeito dela foi de 3,59% a AMG tem um contrato atualizado pelo IPCA que no período acumulado fica em 11,73% descontado do fator X de menos 2,27% os componentes financeiros que entram no processo foram 4,19% vão ser eu vou detalhá-los no próximo slide e os que vigoraram na tarifa no período de referência é 1,69% com relação aos componentes financeiros como já foi destacado nos dois processos anteriores a CVA Energia cooperou com 3,01% a CVA em processamento em cargos setoriais também com 4,04% e com relação aos componentes de custo de mitigação tarifária eu destaco aqui a conta de escassez hídrica com menos 1% e o bônus de Itaipu com menos 2,54% a AMG não possui ainda trânsito julgado da ação de Piscofins por isso não pode ser utilizado nesse processo os efeitos então de mitigação tarifária cooperaram para amenizar o efeito em menos 3,57% por último eu apresento aqui a composição da tarifa como uma conta de 100 reais 29,5 reais seriam do custo de energia os tributos seriam em torno de 27 reais o custo de distribuição 21 reais seguido dos encargos setoriais com 12 reais o custo de transmissão com 8 reais e aí as receitas recuperáveis com menos de 1 real era isso que eu tinha a apresentar eu agradeço a oportunidade agradecemos a Lúcia pela apresentação de forma muito didática e sempre a SGT trazendo aqui seus talentos para trazerem apresentações que acabam de certa forma trazendo uma didática toda especial ao processo tentando o doutor Elvio da melhor forma diante daquilo que é possível frente à complexidade do nosso modelo talifário que sempre comentamos mas tentando sempre dar a didática necessária para que os consumidores possam compreender e entender a metodologia utilizada os reajustes que estão sendo ancorados o porquê desses reajustes fruto de que política pública esses reajustes acabam ocorrendo então esse é um ponto que a gente sempre coloca em que pese não sermos os detentores da competência mas somos os mensageiros da notícia quando boa quando ruim quando os efeitos são positivos quando os efeitos são negativos mas essa sim essa é a nossa competência primeiro calcular e apresentar para a sociedade então feito essas essas colocações senhores diretores eu vou me permitir passar diretamente ao dispositivo de voto tendo em vista a apresentação da Ana Dulce que já esgotou todas as questões técnicas no tocante a este reajuste diante do exposto que consta nos alços do processo 48.504914-2021-78 voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuto anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifaria anual das tarifas da AMG a vigorar a partir de 22 de junho de 2022 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 16,57% sendo 21,51% para os consumidores em alta tensão e 15,19% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUS de as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da AMG homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CD a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE AMG de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária é o voto senhores diretores em discussão eu só doutora Fran queria complementar aqui para reforçar a importância das empresas que tem o crédito do PIS COFIS hoje nós estamos vendo aí uma empresa que não tem que ainda não foi julgado transitar julgado tendo um aumento acima bem acima das outras então assim é importante que a gente fortaleça esse direito adquirido pelas empresas de buscar esse crédito junto à Receita Federal destacando isso que eu acho que a gente enxerga um aumento bastante bem acima da inflação uma região pequena de Minas que precisa ser olhado com mais carinho que é a região onde eu nasci lá então assim a gente fica preocupado com essa com essa região pequena lá de Minas nesse caso o diretor Efraim é que não transitou em julgado não é isso exatamente para a gente considerar tem que transitar em julgado depois fazer habilitação e isso está previsto também no projeto de lei aprovado mas de qualquer forma lá também terá o impacto da redução do ICMS em torno de 15% de redução assim como foi na CEMIG então vamos esperar essa sanção exatamente isso vai amenizar ainda lá vai praticamente anular o aumento e esse vocês observam na tabela que a gente está falando em 24% de impacto do ICMS então quando o projeto passar acredito que a gente vai ter um efeito aí para poder amenizar a questão aí para a MG e no futuro assim teremos também o crédito do PIS-COFINS é questão de tempo porque já foi nas outras o Supremo já decidiu nesse sentido então é uma questão de tempo de não ser agora nesse momento de reajuste alto mas os consumidores vão ser contemplados isso no tempo correto em votação eu voto com o relator também voto com o relator eu acompanho o voto do relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual da Energiza Minas Gerais avigorar a partir de 22 de junho de 2022 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 16,57% sendo 21,5% para os consumidores em alta tensão e 15,19% para os consumidores de baixa tensão fixar a TUG e a TE aplicar os consumidores e usuários da MG e homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassados pela CCE AMG de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária próximo item item 4 processo 48500 004949 2021-15 reajuste tarifário anual de 2022 da Energiza Nova Friburgo distribuidora de energia SA ENF avigorar a partir de 22 de junho de 2022 diretor relator Elvin Neves Guerra A Energiza Nova Friburgo é prestadora do serviço público de distribuição de energia elétrica e atende cerca de 112 mil unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 200 milhões de reais em 22 de junho de 2021 foi aprovada a revisão tarifária periódica da Nova Friburgo conforme resolução homologatória número 2887 pela qual as tarifas foram em média reajustadas em 4,95% em 8 de novembro de 2021 na sessão de sorteio público ordinário número 44 o presente processo foi distribuído a minha relatoria em 7 de junho de 2022 foi aprovado no Congresso Nacional o projeto de lei 1280 já mencionado algumas vezes aqui nesta sessão e em 14 de junho de 2022 a Superintendência de Gestão Tarifária SGT encaminhou mensagem eletrônica ao Conselho de Consumidores dessa distribuidora apresentando as planilhas de cálculo conforme dispõe a resolução número 652 de 17 de março de 2015 na mesma data a SGT por meio da nota técnica número 87 de 2022 consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual da concessionária o relatório já houve manifestação da Procuradoria podemos passar para a manifestação trata-se portanto da proposta de reajuste tarifário anual da Energiza Nova Friburgo cujo processo conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 19,19% sendo de 17,78 em média para os consumidores conectados na alta tensão e 19,51 em média para os consumidores conectados na baixa tensão aqui também faço a mesma observação que foi feita anteriormente pelo diretor Ricardo Tille considerando a questão do Piscofins que também nesse caso ainda não tem a aplicação inclusive da CDE porque ela é suprida pela Enel Rio então aqui os efeitos são mais significativos e isso será percebido claramente quando da emissão das contas com aí sim a inclusão do ICMS redução pelo ICMS eu também pedi aqui uma apresentação técnica eu acho que a SGT a Ana Lúcia e o Francisco já devem estar roucos mas eu vou pedir então a apresentação da Ana Lúcia para detalhar os números que envolvem esse reajuste doutor doutor Evo só para essa questão do Piscofins para a Enf a gente tem o crédito habilitado já a gente está contando o que a gente não está contando aqui é com o bônus de Itaipu porque ela não tem direito e ela também não teria direito a CDE Eletrobras ok obrigado pela observação Ana Lúcia bem eu começo aqui apresentando onde que fica a Enf de acordo com o que o diretor relator já leu são 112 mil unidades consumidoras e uma população de 187 mil pessoas aproximadamente o efeito médio ficou em 19,19% sendo 17,78 para os consumidores conectados na alta tensão e a média de 19,51 para os conectados na baixa tensão e eu dou destaque aqui novamente para o B1 em 19,20 a parcela A contribuiu com 15,77% e aqui eu mostro os encargos com 5,95% com a participação expressiva da CDA uso de 4,92% e aqui no caso a Enf não tem a CDA modicidade eletrobras ela vai perceber esse desconto nas próximas tarifas de suprimento que dá a Enel Rio o custo de transporte aqui também a Enel mantém um contrato de uso do sistema de distribuição com a Enel Rio a Enf mantém com a Enel Rio então aqui estão repercutindo as tarifas que foram aprovadas em março de 22 no processo da Enel Rio e da mesma forma o suprimento a energia contou com 8,64% em função desse aumento das tarifas da Enel Rio em março de 2022 com relação a parcela B a 2,63% a parcela B da Enf também é atualizada pelo IPCA que acumulou 11,73% no período descontado do fator X de menos 1,15% os componentes que entram no processo os componentes financeiros que entram no processo ficaram em 1,15% eu vou detalhar a frente e os que saem que foram calculados no processo passado menos 0,36% aqui com relação aos financeiros a CVA Energia impactou o processo em 2,36% aqui em função da diferença das tarifas calculadas de março para cá em março de 22 foi calculada uma nova tarifa para a Enel Rio de Janeiro a tarifa de suprimento e nos encargos setoriais o maior impacto se trata da CDE com as cotas que foram aprovadas em janeiro com relação aos efeitos aos componentes de mitigação tarifária eu destaco aqui o crédito de Piscofins que para a Enf foi utilizado 15 meses os valores que ela já tinha compensado perante a receita de março de 21 até desculpa de março de 22 até maio de 22 e mais 12 meses para frente de acordo com o projeto de lei totalizando cerca de 9 milhões de reais e com atenuando a tarifa em menos 4,58% como eu já mencionei aqui a Enf não tem o bônus de Itaipu já que ela é suprida e ela também não tem a CDE eletrobrás por isso os efeitos de mitigação tarifária foram menores menos percebidos a soma de todos esses componentes de mitigação tarifária somaram em menos 4,62% e por fim aqui a composição da tarifa o custo de energia é grande aqui para a Enf porque ela é suprida de cada 100 reais 28,9 reais destinam-se a energia e o mesmo valor aos impostos o custo de transporte o custo de distribuição a parcela B ficou em 16,8 o custo de transporte 14,4 e os encargos setoriais é 11% era isso que eu tinha a apresentar eu agradeço obrigada doutora obrigado Ana Lúcia eu quero fazer aqui uma observação que às vezes muitos não não percebem isso porque não é visível mas nós temos por trás da nossa reunião todo um conjunto de servidores e servidoras que ficam aqui nos apoiando então muitas vezes nós até por um equívoco nós não fazemos a referência correta então eu quero agradecer aqui a Ana Lúcia e é importante isso demonstra como é importante o trabalho das áreas técnicas que fazem as devidas observações no momento certo e aqui nesse caso a observação que fiz inicialmente acho que a gente às vezes engata uma marcha e vai fazendo referências que não são as mais adequadas especialmente quando temos um conjunto tão grande como o de hoje de reajustes e revisões e quando eu digo que tem um conjunto todo por trás que às vezes ficam também fazendo suas observações e nos auxiliando aqui durante a reunião enquanto a Ana Lúcia estava fazendo a observação de que sim estava sendo utilizado piscofins também a minha assessoria estava mandando uma mensagem para mim aqui por whatsapp dizendo olha está sendo usado sim piscofins então e essa mensagem quero aqui fazer referência até para agradecer o apoio das equipes de assessoria aqui a mensagem que foi assim online e exatamente no momento que eu me referi da Larissa que me mandou essa mensagem não é isso não a Ana Lúcia confirmou sempre atento sempre atento isso é nos dá uma segurança muito grande aqui na reunião pública então eu quero de novo agradecer a Ana Lúcia eu achei que ela ia ficar rouca já na quarta apresentação da SGT mas ela estava bem e como sempre muito didática e eu só quero fazer aqui algumas observações e vou dispensar também como antes a leitura da fundamentação porque os números que estão nela foram apresentados aqui pela pela SGT e eu ressalvo ressaltei é a única observação que eu quero fazer que eu ressaltei anteriormente é que os processos tarifários de hoje que foram estão sendo deliberados eles consideraram medidas de mitigação do impacto tarifário ao consumidor dentre elas a utilização do componente tarifário denominado CDE modicidade tarifária eletrobras e os resultados da aprovação no Congresso Nacional do projeto de lei 1280 que trata da devolução aos consumidores de energia elétrica os valores relacionados às ações judiciais que versam sobre a retirada do ICMS da base de cálculo do Piscofins e nesse processo os resultados que estamos dessas ações elas estão relacionadas a CDE modicidade tarifária como dito e não será percebido diretamente neste reajuste em razão da Energiza Nova Friburgo ser concessionária suprida pela Enel Rio então o impacto ele é sobre a supridora e não sobre a suprida e indiretamente ele vai ser vai ter o efeito sobre a suprida e novamente para só para ilustração para fins de ilustração eu destaco que quando da aplicação dos efeitos da regulamentação do que trata do PL trata o PL 18 de 2022 pelo CONFAES e pelas secretarias de fazendas estaduais que tratam da redução da alíquota de ICMS que se estabeleceu ali com o máximo de 17% e da retirada da base de cálculo da transmissão da distribuição da base de cálculo a transmissão a distribuição e parte dos encargos setoriais o efeito média a ser percebido pelos consumidores seria na média em torno de menos 17% então a gente está falando aqui de um impacto considerável sobre as tarifas que são pagas pelos consumidores então dito isto eu vou passar diretamente pedindo licença a diretora Camília aos diretores Efraim Giacomo e Ricardo passar diretamente ao dispositivo diante do exposto do que consta nos autos do processo número 48.500.00049.49.2021 voto pela emissão de resolução homologatória conforme o minuto anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energiza Nova Friburgo a vigorar a partir de 22 de junho de 2022 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 19,19% sendo 17,78% para os consumidores em alta tensão e 19,51% para os consumidores em baixa tensão então na média nós estaríamos falando com a aplicação do ICMS nós estaríamos falando para os consumidores em em baixa tensão uma redução de em média esse valor de 15% claro que a depender da da homologação da discussão na CONFAES e nas secretarias estaduais de fazenda fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSC e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da Energiza Nova Friburgo estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão as DITs conhecidas como DITs de uso exclusivo homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica a CCE a Energiza Nova Friburgo de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária vou fazer aqui uma correção no item B está claro que aqui por conta do número de reajustes e revisões que estamos fazendo nessa data nós estamos citando que a RGESU na realidade é a Energiza Nova Friburgo eu voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual da Energiza Nova Friburgo distribuidora de energia elétrica ENF a vigorar a partir de 22 de junho de 2022 que conduz o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 19,19% sendo 17,78% para os consumidores em alta tensão e 19,51% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas TUS de ITE aplicáveis aos consumidores e usuários da ENF homologar o valor mensal dos recursos da CDE a ser repassado pela CCE a ENF de modo acuciar os descontos retirados da estrutura tarifária próximo item item 5 processo 48.500.000.49.03.2021.98 reajuste tarifário anual de 2022 da Coppel distribuição SA Coppel DIS a vigorar a partir de 24 de junho de 2022 diretor-relator Efraim Pereira da Cruz informe que há pedido de sustentação oral Senhoras e diretores em 22 de junho foi aprovado o reajuste tarifário anual de 21 foi aprovado o reajuste tarifário anual da Coppel conforme resolução 28.86.21 de esta repas foram em média reajustadas em 9,89% em 15 de março o colegiado na oitava reunião pública da diretoria sobre o resultado da consulta pública aprovou a resolução normativa 1008 que dispõe sobre a conta escassez hídrica em perdão em 7 de junho foi aprovado pelo congresso nacional projeto de lei 1280 que traga trata da devolução dos consumidores de energia dos valores relacionados às ações judiciais que versam sobre piscofins encaminhado para a sanção que deve ocorrer em 8 de junho de 22 ao copel por meio da carta solicitou que fosse considerada a reversão dos valores de um biquinho às 93 milhões e 100 mil reais 425 reais 47 centavos antecipando a questão da conclusão da consulta pública e também em decorrência dos demais processos que já foram aprovados aqui nessa casa em 20 de junho de 22 a SGT por meio da nota técnica 90 consolidou o cálculo da RTA da concessionária sendo que o cálculo em questão considera a proposta de regulamentação do componente tarifário denominado CDE motricidade eletrobrás exposto na nota técnica 92 em 20 de junho de 22 a SGT encaminhou por meio eletrônico e meio do conselho ao conselho de consumidores as planilhas de cálculo conforme normativa 652 de 2015 em 21 de junho tendo em vista a desestatização da eletrobrás indicada pela 14182 o que consta na resolução CNP 15 houve aí o aporte que deliberamos hoje através da questão da abertura da consulta pública obter da nota técnica 92 é o relatório senhores diretores considerando que a procuradoria já se manifestou tem um vídeo de sustentação oral perfeito era somente isso que eu ia passar doutor o vídeo de sustentação oral será apresentado pelo senhor Vanderlei Batista da Silva representante do conselho de consumidores da Copela Distribuição S.A. Os conselheiros de consumidores da Copela Distribuição do Paraná reuniram-se para análise da planilha Esparta 2022 e congratulam a ANEL pelos esforços e propiciar um reajuste tarifário anual bem satisfatório a atual situação de muita pressão inflacionária principalmente liderada pelo aumento do combustível este aumento notadamente para o grupo tarifário residencial industrial comercial de baixa tensão será muito positivo para os consumidores de energia elétrica para que os consumidores de energia elétrica suportem adequadamente os efeitos inflacionários nossa grande preocupação é pelo expressivo aumento da CDR que solicitamos esforços da ANEL e do Congresso para reduzirmos principalmente com o uso dos bônus de novas autórgadas muito obrigado bom dia de trabalho a todos senhores diretores a gente agradece a todo o Conselho de Consumidores de Consumidores da Copel aqui de forma até inusitada eles conseguiram projetar todos na tela o que é bem interessante o que acaba trazendo total legitimidade na representação dos consumidores da Copel e senhores diretores a gente está falando de um reajuste tarifário que trará efeito médio a ser percebido pelos consumidores na ordem de 4.90 distribuída na alta tensão em 9.32 e na baixa tensão em 2.68 então só para a gente poder trazer aqui todas as nuances que compõem esse reajuste tarifário eu vou pedir para a nossa valorosa cheia que também toda em todos os nossos reajustes traz aqui para a gente de forma muito de tática todas as componentes que trazem esse reajuste tarifário bom dia eu sou Gustavo estou aqui para apresentar o resultado do reajuste tarifário anual de 2022 da Copel distribuição dentro da parcela A contemos os encargos setoriais transporte compra de energia e receitas irrecuperáveis com 5,05 menos 0,83 0,59 e 0,22% respectivamente na parcela B o custo ficou em 3,14% os componentes financeiros em menos 3,04% e o efeito da retirada dos financeiros do processo anterior em menos 0,24% totalizando então 4,9% de efeito médio ao consumidor esse efeito ele não é percebido da mesma maneira pelos consumidores no grupo de alta tensão e de baixa tensão isso se deve a alocação de custos na TURG e aumento da CDE que impactaram mais os consumidores do subgrupo A ademais temos aí que o subgrupo B1 ficou em 1,58% bom dentro dos encargos setoriais tivemos como maior impacto a componente conhecida como CDE é o uso que ficou em 6,24% no transporte o transporte Itaipu com menos 0,29% e rede básica fronteira com menos 0,24% ajudaram a derrubar o efeito nessa componente isso se deve principalmente as resoluções homologatórias de 2895 e 2896 de julho do ano passado que reduziram as despesas relacionadas a receita anual permitida e as tarifas de uso do sistema de transmissão na compra de energia os contratos em ambiente regulado conjuntamente impactaram em 1,43% e dentro da distribuição esse aumento se deve principalmente ao IPCA dentro desse círculo que ficou em 11,43% quanto aos componentes financeiros o destaque ficou por conta da CVA em processamento de energia com 4,6% decorrente de exposições ao mercado de curto prazo relacionado a insuficiência de geração hidrelétrica dos contratos de cota de garantia física dos CCAR de quantidades repactuados e de Itaipu além de custos do CCAR por disponibilidade decorrente do cenário de custo marginal de operação elevado em alguns meses do ano passado temos também CVA em processamento em cargos setoriais com 8,1% o impacto a esse DBSS por segurança e energia decorrente de despacho de geração fora da ordem de mérito ao longo de 2021 o que está ajudando a reduzir o efeito nesse processo é principalmente esse crédito de Piscofins que decorre das ações judiciais e principalmente agora tem um projeto de lei o 1280 que está dependendo de sanção presidencial contudo a empresa solicitou esse valor de 1 bilhão e 593 milhões que está impactando em menos 13,3% o processo temos também o efeito combinado desses elementos de conta escassez hídrica que referem a operação financeira com o objetivo de custear medidas de combate à escassez hídrica vivenciadas no segundo semestre do ano passado tal operação ela foi aprovada a partir da resolução normativa 1008 de 2022 aí tivemos então o despacho 1177 esse ano agora em maio e que fixou valores dos recursos da conta de escassez hídrica a serem repassados as concessionárias e permissionárias de distribuição de energia elétrica referentes aos montantes de recursos solicitados nos termos de aceitação as disposições do decreto 10.939 de 2022 comparando a tarifa B1 residencial com os índices inflacionários verificamos que ela ficou nos últimos 10 anos elevou em 92,3% enquanto o IPCA ficou em 84,3% e o IGPM em 144% quanto a composição da tarifa temos que impactam aí custo de energia com 26,3% encargos setoriais 16,5% transporte 7,8% custo de distribuição 17,5% receitas irrecuperáveis 0,5% e o que tem maior impacto são os tributos com 31,3% com destaque para o ICMS com 26,6% e o PIS COFINS com 4,7% isso é tudo que tenho a apresentar agradeço a todos pela atenção senhores diretores agradeço Diogo pela pela apresentação que de forma muito didática passou e por cada um dos pontos diferente dos últimos dois reajustes que nós acabamos de aprovar e o da Coppel tem um efeito interessante sobretudo pela questão do PIS COFINS que está atuando aí com quase um bilhão e meio no processo isso faz com que a gente tenha resultados nesses patamares associado à questão também do aporte dos 5 bilhões do grupo Eletrobras que reflete aqui próximo de 300 milhões nessa conta então peço venha aqui aos demais diretores para passar diretamente ao dispositivo de voto mas antes também gostaria aqui de agradecer a participação aqui muito ativa do grupo Coppel na pessoa do presidente Daniel Slaviero que de forma muito atuante cuidou juntamente com a agência de termos aí o melhor reajuste para Coppel olhando sempre o equilíbrio entre a concessionária e os objetivos sociais da concessão então passo diretamente ao dispositivo de voto diante do exposto e do que consta nos autos do processo 48.504903 2021 traço 98 voto pela emissão de resolução homologatória conforme no Tanex a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Coppel a vigorar a partir de 24 de junho de 2022 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 4,90% sendo 9,32% para os consumidores em alta tensão e 2,68% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUS de as tarifas de energia elétrica até aplicáveis aos consumidores e usuários da Coppel e ainda estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão de uso exclusivo e também homologar o valor mensal dos recursos da conta de desenvolvimento energético CD a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica perdão aqui a Coppel de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária aqui doutor é o mesmo erro que a gente sempre comete de estarmos aqui sempre tratando de vários reajuntos tarifários então me perdoem aqui a correção é Coppel ao invés de Equatorial é o voto senhoras diretores em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator eu acompanho o voto do relator também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual da Coppel distribuição a vigorar a partir de 24 de junho de 2022 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 4,9% sendo 9,32% para os consumidores em alta tensão e 2,68% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas TURG-TE aplicáveis aos consumidores e usuários da Coppel distribuição estabelecer o valor da receita anual referente às demais instalações de transmissão de uso exclusivo e homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE a Coppel distribuição de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária próximo item Geral, uma antecipação do item 52 de forma que eu chamo este mesmo item processo 485000049792018-18 aplicação da penalidade de multa a Eletro-Sul Centrais Elétricas referente ao contrato de concessão número 1 de 2015 diretor relator Efraim Pereira da Cruz informe que há pedido de sustentação oral diretor Efraim diretor Efraim diretor Camila se vocês me permitem eu quero aqui me desculpar porque quando na deliberação do bloco eu não percebi que esse processo tinha sido destacado e eu pedi vistas desse processo durante a deliberação do voto do bloco perdão mas de qualquer forma até por isso pedia que fosse antecipado até para que a gente pudesse respeitar o pedido de sustentação oral então essa observação que eu queria fazer é pedir desculpa ao colegiado porque não percebi que tinha sido destacado sem problema diretor obrigada senhores diretores me permitam e se ambos concordarem eu peço venha aí a todo o rito que a gente tem na casa mas aqui considerando que o doutor El já manifestou o interesse no pedido de vista eu eu sei que a gente corre o rito completamente mas se todos concordarem eu já abro mão do rito da leitura para a gente conceder vista ao doutor El tendo em vista a manifestação já feita e a gente ganha celeridade no processo tendo em vista a pauta extensa que nós temos hoje diretor só em respeito ao rito vamos chamar a sustentação oral e depois abrir novamente para a votação perfeito obrigada o vídeo de sustentação oral será apresentado pelo senhor Davi Waltenberg representante da Eletro Sul senhora diretora geral senhores diretores procurador geral secretário geral senhoras e senhores a Eletro Sul solicitou que este processo fosse destacado do bloco tendo em conta sua importância e gravidade importância por versar sobre proposta de imposição de uma multa multimilionária a um destacado agente setorial e gravidade porque em nosso entender com a devida vênia das opiniões em contrário o caso não está tendo tratamento jurídico adequado como vamos procurar demonstrar em seguida como o nosso tempo é limitado vamos procurar nos concentrar em dois dos principais aspectos do caso dois pontos polêmicos o primeiro deles diz respeito a uma preliminar de prescrição intercorrente que deve levar ao arquivamento do presente caso o segundo diz respeito ao mérito ao critério de cálculo da multa caso devida que tem previsão legal e contratual de observar na fase pré-operacional o limite de 2% da receita anual estimada como veremos pois bem a prescrição intercorrente foi arguida pela EletroSul recentemente em memoriais que juntou o processo no dia 6 de junho de 2022 e se baseia no disposto no parágrafo primeiro do artigo primeiro da lei 9.873 de 1999 que estabelece que incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos pendente de julgamento ou despacho cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada ora foi o que ocorreu neste caso que ficou paralisado desde o dia 29 de maio de 2019 até o dia 2 de junho de 2022 portanto ficou paralisado por três anos e quatro dias somente no dia 6 de junho é que o processo foi movimentado quando de sua inclusão na pauta da vigésima reunião ordinária da ANEL de modo que a nosso ver se consumou a prescrição intercorrente a prescrição intercorrente arguida pela EletroSul foi contestada no voto do ilustre diretor relator que acompanhou a pauta desta reunião diretoria para tanto o ilustre diretor invocou o disposto no artigo segundo inciso 4 da mesma lei 9.873 de 1999 que prevê que interrompe-se a prescrição da ação punitiva por qualquer ato inequívoco que importe manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal ao ver do ilustre diretor relator os despachos 2.133 de 2021 e 3.161 também de 2021 bem como o despacho 995 de 2022 todos eles relativos a propostas de acordo tanto da Bengoa e Fairfax quanto de todos os processos associados a contratos caducados que transitam na ANEL teriam suspendido a tramitação desses processos na agência por 3 meses inicialmente depois por mais 3 meses para que fosse avaliada tal possibilidade de acordo ora tal argumento não se sustenta porque incide num equívoco claro a Eletro-Sul jamais fez qualquer proposta de acordo para a ANEL sobre essa matéria nem foi intimada a participar de qualquer tratativo ou negociação relativa a essa possibilidade com efeito antes da declaração de caducidade a Eletro-Sul negociou um acordo com o terceiro exatamente para evitar a declaração de caducidade já no âmbito da tramitação deste processo punitivo a Eletro-Sul não participou dessas iniciativas não foi intimada não apresentou proposta não recebeu proposta de tal forma que esses atos são inaptos com relação a Eletro-Sul para provocar a descontinuação do prazo prescricional tudo conforme orientação consagrada da própria Advocacia Geral da União ainda a título de contestar a prescrição intercorrente arguida pela Eletro-Sul o ilustre diretor relator reportou-se ao parecer número 132 de 2020 da Procuradoria Federal junto a ANEL pelo qual aquele órgão teria sustentado de forma genérica a incidência da prescrição quinquenal em caso da espécie com a devida vênia tal entendimento não se sustenta face a clara discriminação feita pelo artigo primeiro da mesma lei 9.873 de 1999 com efeito no caput desse artigo está previsto que prescreve em cinco anos a ação punitiva da administração pública federal objetivando apurar infração à legislação em vigor ou seja é de cinco anos o prazo para o início da ação punitiva da administração pública federal todavia uma vez iniciada o parágrafo primeiro diz que incide a prescrição do procedimento administrativo paralisado por mais de três anos tendente de julgamento ou despacho válido que o impulsione portanto o caput trata da prescrição quinquenal para o início da ação punitiva enquanto o parágrafo primeiro trata da prescrição trienal intercorrente que ocorre em caso de paralisação do processo após iniciado este é um segundo equívoco com a devida vênia do ilustre diretor relator portanto em nosso entender está completamente configurada a prescrição intercorrente no caso devendo os autos serem arquivados no que diz respeito ao mérito quanto ao critério de cálculo da multa manifestaram-se a SCT e a Procuradoria Federal junto a ANEL a SCT estranhamente invocou um dispositivo da lei de licitações e contratos que estabelece critério de cálculo da garantia de até 10% do valor do contrato a ser exigida em licitações públicas percentual esse que não tem qualquer relação com a estipulação de multas nada obstante vislumbrando atenuantes no comportamento da EletroSul propôs uma redução daquele percentual para 8% ainda assim atingindo a cifra astronômica de 292 milhões de reais a Procuradoria Federal sustentou que não se observava qualquer parâmetro para aplicação de multa no edital veremos adiante que não é bem assim com a devida vênia já no que diz respeito ao artigo 56 da 8666 invocado pela SCT afirmou que não traz qualquer definição sobre o percentual da penalidade corretamente todavia a Procuradoria entendeu que a multa regulatória e contratual de até 10% da receita anual não seria aplicável antes da operação comercial entendendo que seria impossível estimar algum faturamento quando inexistente qualquer vínculo entre o poder público e o concessionário também vamos ver que não é bem assim com a devida vênia desse modo concluiu a Procuradoria que caso decidida a rescisão deveria ser aplicada a multa de 10% no que foi seguida pelo ilustre relator ora com a devida vênia o adequado encadeamento das normas aplicáveis à matéria indica solução diversa com efeito o edital respectivo remetia ao artigo 87 da lei de licitações e contratos que de seu turno remetia ao instrumento convocatório ou ao contrato ora o contrato específico contrato de concessão na cláusula décima previa que a multa teria o valor máximo de 2% do fator anual conforme inciso 10 do artigo 3º da lei 9427 de 1996 a lei de criação da ANEL que de seu turno estipulava a previsão expressa de multa para a fase pré-operacional dizendo que compete a ANEL fixar as multas administrativas a serem impostas aos concessionários observado o limite por infração de 2% do faturamento estimados para um período de 12 meses caso o infrator não esteja em operação ora a estimativa no caso concreto era dada pela RAP prevista no mesmo contrato no valor de 336 milhões de reais donde o valor máximo da presente multa seria de 6 milhões 720 mil reais e não de 365 milhões de reais senhora diretora geral senhores diretores face ao exposto o que se pede é o reconhecimento da prescrição intercorrente determinando-se o arquivamento do presente processo ou caso mantida a multa que ela observe o máximo de 2% da RAP é o que se pede é o que se espera por ser de justiça obrigado muito obrigada pela sustentação oral do senhor Davi Waltenberg procuradoria senhora diretora geral interina agradeço agradeço ao advogado Davi Waltenberg pela sustentação e registro a extrema admiração que eu tenho pelo doutor Davi Waltenberg é um advogado que atua no setor elétrico já pelo menos desde que eu me entendo por gente no setor elétrico desde 2003 sobre esse assunto específico eu vou tomar liberdade de divergir da sustentação oral porque não houve a prescrição intercorrente na visão da Procuradoria Federal por que que não houve porque o despacho número 2133 de 13 de julho de 2021 ele suspendeu por três meses a tramitação de processos de execução de garantia associados a contratos de concessão não só do grupo Aben Goa mas de outros processos correlacionados e que são mencionados especificamente nesse no anexo desse despacho número 2133 na verdade não sei se é como anexo é no voto no voto que deu origem ao despacho referência a todos os processos inclusive este de que ora se trata posteriormente esse grupo de trabalho ele foi prorrogado por mais três meses pelo despacho número 3161 de 13 de outubro de 2021 e o artigo segundo número da lei número 9873 de 1999 ele dispõe que a prescrição da ação punitiva se interrompe por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal e o entendimento da própria procuradoria é que esse artigo segundo e ciso quarto também se aplica à prescrição intercorrente o próprio STJ no tema repetitivo número 331 valida esse entendimento ao dispor que são causas de interrupção do prazo prescricional qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de conciliação no âmbito interno da administração pública federal e é importante registrar que essa tentativa de solução conciliatória não é a que parte apenas do administrado mas também da administração pública como foi o caso a ANEL fez um grande esforço doutor Efraim para constituir um grupo de trabalho para avaliar a possibilidade de uma solução conciliatória nesses casos o grupo de trabalho foi prorrogado por mais três meses e terminou sendo extinto sem conciliação portanto a precessão intercorrente esteve suspensa durante esse período de seis meses quanto a base de cálculo para aplicação da multa de reentendimento sedimentado no âmbito da diretoria da ANEL que durante a fase de implantação do empreendimento em situações de caducidade a penalidade prevista no edital e é exatamente o caso dos autos é de 10% do valor do investimento esse é o teto da penalidade aplicável e no caso concreto se materializou a pior hipótese de inexecução contratual que é exatamente a caducidade por essa razão que se justifica a aplicação da penalidade de 10% do valor do investimento no caso correspondente ao dobro do valor da garantia de fiel cumprimento obrigada procurador diretor Efraim podemos passar direto para a fase de votação ou discussão e depois votação em discussão em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator por hora bom mais uma vez pedindo desculpa a todos e a diretora Camila eu vou pedir vista desse processo tá certo então vista do diretor Elvio rito cumprido passamos para o próximo item item 17 processo 48 500 0 0 48 77 2022 89 pedido de medida cautelar interposto pela Rovêma Energia SA com vistas a suspensão das respectivas obrigações setoriais e contratuais contraídas pela requerente por força da resolução autorizativa número 10.876 de 2021 e do contrato de energia de reserva o SER número 456 de 2021 gerador relator Elvio Neves Guerra informe que há pedido de sustentação oral Em 20 de abril de 2022 a Rovêma Energia SA requeriu o anel pedido de medida cautelar com vistas à suspensão das obrigações setoriais e contratuais contraídas pela empresa por força da resolução autorizativa número 10.876 de 2021 e do contrato de energia de reserva número 456 de 2021 Em 9 de maio de 2022 na 18ª sessão de sorteio público ordinário o processo foi distribuído a minha relatoria Em 27 de maio de 2022 recebi os representantes da Rovêma em reunião é o relatório A sustentação oral será apresentada pelo senhor Maximiliano Gomes representante da Rovêma Energia O senhor dispõe de até 10 minutos Agradeço a palavra Bom dia diretora-geral senhora Camila Bonfim doutor Elvio Guerra o relator desse processo demais diretores dessa colenda Agência Nacional de Energia Elétrica também bom dia a todos os participantes nós tivemos acesso ao voto que foi disponibilizado nós tivemos acesso hoje pela manhã antes da sessão do ilustre de Lavro do ilustre relator doutor Elvio Guerra e entendemos aqui pedimos emas para 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 divergir do entendimento que foi que se extraiu do 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 voto do senhor relator o que ocorre é o seguinte estamos aqui invocando uma questão de força maior um pedido de excludente de responsabilidade a um pedido de mérito para que a diretoria reconheça essa excludente e a um pedido de cautelar para que os efeitos de uma decisão futura de mérito seja antecipado no sentido de suspender as obrigações do contrato de energia de reserva número 456 2021 o principal motivo é que desde setembro do ano 2021 portanto pouco antes da abertura do processo competitivo simplificar 2021 da qual a Rovema sagrou-se vencedora houve várias tratativas de contratação do fornecimento de gás natural durante todos esses meses houve diversas embora houvesse a única alternativa de suprimento por parte da empresa fornecedora no caso a NFE houve diversas variantes no caso de transporte do gás até o sítio até o site onde foi elegido o local de implantação do empreendimento ora até se veiculou uma questão de transporte da moleca para o caminhão toda essa documentação por transporte terrestre toda essa documentação envolvendo todas essas minúcias da negociação estão constantes no pedido de excludente de responsabilidade ali retratam todos os seis meses de negociação das variantes que ocorreram durante essa negociação que levaram um tempo maior para serem concluídas inclusive houve troca de minutas de contratos de fornecimento entre os envolvidos entre a NFE e a empresa Rovema discussões de cláusulas enfim houve efetivamente uma grande uma grande tratativa de negociação que acabou se frustrando depois vou explicar o porquê em janeiro do ano de 2022 houve a contratação do fornecimento dos equipamentos das centrais geradoras das unidades geradoras propriamente ditas e houve essa imposição a Rovema inclusive de trazer de apresentar o contrato de suprimento de gás para que houvesse o embarque dessas máquinas de todo esse maquinário dessas unidades geradoras dos Estados Unidos até o Brasil até o local de implantação do empreendimento contudo isso em paralelo ocorrendo todas as tratativas de negociação que estão retratadas nos documentos que estão no anexo ao pedido principal ocorreu eclodiu a guerra da Ucrânia isso foi lógico foi um pouco depois foi em fevereiro mas já em janeiro até se me permitir existe uma notícia aqui publicada no portal GE G1 no qual o governo americano já fazia um grande esforço já na iminência do conflito de conseguir cooptar as empresas que forneceriam gás natural para poder suprir a Europa dessa ausência do gás natural que a Rússia estava deixando de produzir no caso em virtude da guerra em virtude do conflito para que pudesse fornecer toda essa disponibilidade de gás para a Europa e para esses países que ficaram dependentes do gás natural russo certo então em virtude disso não foi possível que o fornecedor tivesse a disponibilidade do gás para poder apresentar para poder fornecer para o empreendimento então mesmo que houvesse até uma contratação efetivada uma contratação celebrada já antes até do PCS poderia até haver a grande possibilidade desse fornecedor não entregar o gás por motivo de força maior por não ter o gás por ter que comprometer esse gás diante de toda essa situação de escassez em virtude de todas as situações macroeconômicas e de embargos econômicos ao gás russo então tudo e isso foi o fator prepoderante é um fator de força maior que independe da Rovema foi uma alha extraordinária se caracterizou como uma alha extraordinária cujos efeitos não estavam ao alcance da Rovema essa é a grande realidade e depois em fevereiro e até janeiro aliás a Rússia negava a invasão da Ucrânia ela afirmava isso é um fato público notório foi noticiado na imprensa por diversos meios de comunicação não ocorrerá uma guerra não ocorrerá uma invasão então era muito difícil esperar que o empreendedor nessa fase até o ano de 2020 de 2021 até o começo do ano de 2022 que o empreendedor pudesse prever que ocorreria efetivamente uma guerra e ocorreria essa situação de escassez então se for analisado todas as tratativas que existiram e todos os esforços do empreendedor para implantar efetivamente o empreendimento apenas fazendo um parênteses aqui já em novembro de 2021 o empreendedor contratou a locação do imóvel que seria implantada a usina ocorreu o contrato de locação dos equipamentos obteve a aprovação de corpo de bombeiros de alvarás a licença ambiental também ocorreu tanto prévia como de instalação ocorreu em fevereiro do ano de 2022 contratou todos os serviços de montagem eletromecânica celebrou o contrato de uso do sistema de transmissão em caráter permanente junto ao operador nacional do sistema isso em dezembro já de 2021 adquiriu inúmeros materiais equipamentos empreendeu tratativas com a companhia de gás natural de Santa Catarina SG Gás até por um suprimento excepcional de combustível para operação em testes adquiriu vários equipamentos de conexão num investimento de aproximadamente 48 milhões de reais então efetivamente se não houvesse o conflito geopolítico Rússia-Ucrânia com todos os seus desdobramentos fatalmente essa usina estaria sendo implantada e estaria operando dentro dos marcos previstos na resolução autorizativa da ANEL portanto o que nos preocupa bastante com o voto pedindo vênia ao ilustre diretor relator Élvio é um pré-julgamento da questão é se entender já desde o início que o empreendedor assumiu esse risco ele já devia ter um suprimento já antes do leilão ou logo depois do leilão e não se considerar esse fator de força maior que efetivamente ocorreu e sem também ocorrer um pré-julgamento no sentido até de não se permitir ou até de haver já um direcionamento para que as áreas técnicas possam analisar toda a documentação que foi apresentada todas as tratativas que estão ali documentadas no processo para que de maneira exauriente de maneira de maneira exauriente essa palavra puder ter um juízo de valor sobre o assunto e note-se que aqui não haverá nenhum tipo de prejuízo para a agência caso se suspenda os efeitos do contrato até a posterior decisão definitiva por parte da diretoria por parte de uma análise das áreas técnicas ou até da procuradoria nenhum prejuízo haverá todas as penalidades do contrato poderão ser regularmente aplicadas enfim não haverá perfeitamente perfeitamente essa decisão pode ser perfeitamente revertida os efeitos são totalmente reversíveis é isso que nós pretendemos dizer e até chamamos atenção para um precedente aqui de uma decisão da da diretoria colegiada que no processo 48.500-005579-2022 também suspendeu os efeitos e peço venho aqui para citar o entendimento importa ressaltar que a cláusula 15ª do contrato de energia de reserva estabelece a sistemática notificação da ANEL e da CCE na ocorrência de caso fortuito ou força maior é justamente essa análise da notificação de eventual caso fortuito ou força maior que as áreas técnicas da ANEL estão prendendo nesse diapasão que estamos levando a cabo é o cumprimento do contrato de energia de reserva até a decisão da ANEL quanto a caracterização do evento conforme dispõe as subcláusulas 15.3 item 6 nesse sentido até que haja decisão da diretoria quanto aos pleitos de excludente de responsabilidade está caracterizada a verossimilhança das alegações e nesse precedente que estamos baseando o pedido para que se possa efetivamente ter uma análise mais exauriente de toda a documentação até pelas áreas técnicas até pelo próprio relator com devido respeito ou pelos demais relatores pelos demais diretores me desculpe para que nós possamos posteriormente numa decisão definitiva verificar se há ou não a caracterização de força maior e o perículo em mora também é evidente que a penalidade sendo aplicada inclusive com liquidação pela CCE no valor de 48 milhões que já está ocorrendo agora essa semana agradeço pelo tempo dispensado muito obrigada senhor Maximiliano pela sustentação oral peço agora a manifestação da procuradoria muito obrigado também pela sustentação oral senhora diretora geral senhores diretores em caso em caso anterior a procuradoria se manifestou pela concessão da cautelar foi o caso da KPS naquele momento não havia não houve não tinha havido uma análise exauriente e foi por uma medida de prudência a procuradoria se manifestou pela concessão da cautelar para suspender as penalidades até que houvesse a primeira decisão da diretoria se não me engano foi relatado pelo diretor já como nesse caso aqui específico a procuradoria também não analisou o processo não é comum que a procuradoria analise o processo antes da análise de medidas cautelares em razão de sua urgência mas me parece que há uma percepção pelo relator de que não haveria a fumaça do bom direito é uma análise técnica que e a diretoria é soberana para fazê-lo independentemente de haver ou não uma manifestação da SFG cujas manifestações são opinativas então a grande discussão aqui em relação a fumaça do bom direito a procuradoria não tem condições de analisar o caso específico por essa razão eu deixo de manifestar de forma conclusiva trata-se da análise do pedido de medida cautelar interposta pela Rovema para não aplicação de sanções constantes da resolução 10.001 resolução autorizativa 10.876 de 2021 e ser contrato de reserva de número 456 de 2021 até que a ANEL jogue o mérito do pedido de reconhecimento de excludente de responsabilidade da empresa pelo atraso da operação comercial da central geradora termoelétrica o TE RE TG TG perdão 100.02.01 referido o TE é composta por 4 unidades geradoras de 25.050 kW totalizando 100.200 kW de capacidade instalada e 68.700 kW médios de garantia física e utilizará gás natural como combustível alega a Rovema em seu pedido que está impossibilitada de finalizar a implantação da UTE conforme o cronograma físico homologado pela ANEL porque a alternativa técnica de fornecimento de combustível que viabilizou a participação da empresa no processo de contratação simplificada conhecido como PCS e por consequência resultou na assinatura do CER 456 não pôde ser implementada como foi destacado aqui pelo Maximiliano representando a empresa e na sua sustentação oral também justifica a Rovema que a pedido que devido a limitação de disponibilidade de espaço no gasoduto da transportadora brasileira gasoduto Brasil-Bolívia o TBG a NFE Power Latam participações e comércio limitada subsidiária da New Fortress Energy é a única fornecedora de gás natural que reúne as condições técnicas e comerciais de suprimento de gás natural à localidade do empreendimento no caso bairro Belchior ou Belchior baixo município de Gaspar estado de Santa Catarina nas quantidades necessárias a sua regular implantação e operação entretanto em decorrência do cenário geopolítico e macroeconômico envolvendo o conflito bélico militar entre Ucrânia e Rússia não foi possível finalizar as negociações para o respectivo suprimento de gás natural para esse empreendimento segundo a Rovema a atual conjuntura e dinâmica mundial do mercado de gás natural liquefeito por conta desse conflito impossibilitou a concretização do contrato de fornecimento de gás natural ainda segundo a Rovema a empresa fornecedora das unidades geradoras a Sol Energy Sistemas Internacionais de Energia SA se recusa a embarcar os equipamentos sem apresentação do contrato de suprimento de gás natural diante desse cenário a Rovema entende que está configurada a hipótese de força maior que por seus efeitos impedem a empresa de cumprir suas obrigações setoriais e contratuais nas formas do artigo 393 do Código Civil e cláusula 15ª do SER 456 de 2021 trata-se na avaliação da Rovema de hipótese discludente de responsabilidade até aqui eu apenas fiz referência aquilo que são as alegações da empresa e que foram destacadas aqui na sustentação oral diante disso até que a ANEL tenha tempo suficiente para avaliar no mérito a hipótese de excludente de responsabilidade a Rovema requereu a concessão de medida cautelar para suspender as obrigações setoriais e contratuais contraídas pela empresa por força da resolução 10.876 citada e do SER também citado a concessão de medida cautelar pela ANEL exige dois requisitos de forma cumulativa primeiro a fumaça do bom direito ou seja a plausibilidade do bom direito na tese alegada segundo o perigo da demora caracterizado pela existência de um dano iminente e irreparável que possa se concretizar até que a decisão do mérito seja tomada pela ANEL o SER 456 de 21 trata na sua cláusula 15 os casos fortuitos e força maior especificamente a subcláusula 15.3 dispõe que o vendedor ao invocar a ocorrência de caso fortuito ou força maior deve notificar a ANEL e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE e dentre outros adotar todas as providências cabíveis para remediar ou atenuar as consequências do evento visando retomar suas obrigações contratuais o mais rápido possível e solicitar decisão da ANEL quanto a caracterização da ocorrência de evento de caso fortuito ou força maior seguindo o rito da ANEL o processo de análise excludente de responsabilidade está sendo realizado pela superintendência de fiscalização dos serviços de geração a SFG e pela superintendência de concessões e autorizações de geração a SCG neste voto o que tenho que encaminhar para a decisão da diretoria colegiada é se por medida de precaução a ANEL deve antecipar cautelarmente os efeitos da decisão antes do julgamento do mérito excludente de responsabilidade nesse caso como mencionado a necessidade de verificação da fumaça do bom direito e o perigo da demora preliminarmente registro que em seu requerimento a Rovema não discorre de forma objetiva sobre os dois requisitos necessários para a concessão de medida cautelar desta forma com base na minha leitura a interpretação do requerimento construo meu raciocínio para a avaliação desses requisitos embora na sustentação oral em documento que foi encaminhado ontem se não tiver enganado ou foi encaminhado ontem para a ANEL há uma referência a esses pontos mas quando da elaboração deste voto que foi disponibilizado embora tenha sido acessado pela empresa Vernaz hoje ele foi disponibilizado desde ontem no site da agência então esse voto ele foi disponibilizado antes mesmo da chegada do documento aqui na ANEL ou chegada desse documento às mãos da relatoria a fumaça do bom direito exige a existência de um motivo legal ou regulatório justo para que a ANEL possa antecipar sua decisão aplicando proteção ou defesa do direito ameaçado contudo no caso narrado pela Rovema não consigo encontrar tal motivo a empresa participou de uma licitação pública com data de entrada em operação do empreendimento em espaço apertado de tempo podendo escolher o local desde que no subsistema sudeste centro-oeste e sul e sujeito a disponibilidade de conexão o tipo de empreendimento a ser implantado seu supridor de combustível e ciente de que o não cumprimento dos compromissos contratuais decorrentes da licitação ensejaria a empresa arcar com multas elevadas tais multas tem um propósito até setembro de 2021 quando a câmara de regras excepcionais de gestão hidroenergética que foi conhecida ficou conhecida como CREG por meio da resolução número 4 de 9 de setembro de 2021 determinou a realização dos PCS para a contratação de energia de reserva o sistema interligado nacional passava pelo pior período hidrológico desde quando as medições começaram a ser realizadas em 1930 tratou-se portanto de medida emergencial para garantir a continuidade e a segurança do suprimento eletroenergético do país desta forma requeria a CREG que os empreendedores que assumissem o compromisso de fornecer energia elétrica no PCS a partir de 1º de maio friso 1º de maio de 2022 fizessem um compromisso firme de oferta no lance realizado na licitação tal compromisso era necessário para que a CREG conseguisse cumprir seu objetivo com a realização do PCS garantir continuidade e a segurança do suprimento eletroenergético do país caso o cenário hidrológico verificado até então setembro de 2021 persistisse no final de 2021 e no primeiro semestre de 2022 felizmente o cenário hidrológico a partir de outubro de 2021 foi muito favorável e seguiu desta forma o primeiro semestre de 2022 contudo caso tal cenário não tivesse ocorrido a utilização das usinas contratadas no PCS seriam importantes para manter a segurança no suprimento energético isso explica o valor da multa o PCS desejava que somente empreendedores com capacidade de entrega se disponibilizassem a participar do certame a penalidade alta era um alerta um sinal regulatório para aqueles empreendedores que a matriz de risco não indicava algum fator relevante para não entrega da energia na data determinada no edital não tenho dúvidas que fatos extraordinários imprevisíveis e não gerenciáveis pelo empreendedor podem ter ocorrido entre a realização do PCS e 1º de maio de 2022 data do início do suprimento porém com todo respeito a argumentação da Rua Vema e a sustentação oral que foi aqui desenvolvida por Maximiliano representando a empresa não é o caso da UTE RE TG 100 0201 a Rua Vema teve a possibilidade de escolher o local de implantação do seu empreendimento assumiu o risco de instalar o empreendimento em um local onde segundo descreve a própria empresa aspas a NFE é a única fornecedora de gás natural que reúne as condições técnicas e comerciais de suprimento de gás natural à localidade do empreendimento fecha aspas tendo ciência de que a NFE era a única fornecedora de gás para a usina informações da Rua Vema não realizou previamente o PCS contrato de fornecimento não previamente ao PCS contrato de fornecimento de gás natural com essa mesma empresa em outras palavras participou do PCS somente com tratativas e isso também foi destacado na sustentação oral de que havia tratativas em relação a contratação do gás no caso contratação agora com a empresa em Santa Catarina somente tratativas portanto de possível acordo comercial porém sem efetivá-la desta forma a Rua Vema assumiu o risco de participar do PCS sem lastro para sua produção de eletricidade ainda que entendesse que as tratativas comerciais estavam em estado avançado ela assumiu o risco de participar do PCS sem assiná-la minha avaliação é que era um risco perfeitamente gerenciável pela Rua Vema risco que ela assumiu e que não está na área extraordinária na minha visão o fato de não ter um contrato assinado permitiu que a NFE em análise perfunctória com base nos documentos juntados aos autos exercesse a opção de não seguir com o fornecimento de gás natural para o empreendimento da Rua Vema desta forma entendo que foi uma opção comercial da NFE que seguramente não seria exercida ou seria exercida com o pagamento das penalidades envolvidas caso o contrato de suprimento entre a NFE e a Rua Vema tivesse sido assinado e estivesse vigente novamente com respeito à argumentação da Rua Vema e mais uma vez aqui agradeço e respeito aos argumentos trazidos pela Rua Vema tenho conclusão diferente sobre e aqui de novo abro aspas o cenário geopolítico e macroeconômico envolvendo conflito bélico militar entre Ucrânia e Rússia fecha aspas e a ausência do suprimento de gás natural para a UTE a Rua Vema tomou um risco alto enfiar-se em somente um supridor de gás natural e sem contrato assinado ao participar do PCS esse risco somente pode ser imputado à própria Rua Vema observa que até o fornecedor das unidades geradoras a Sol Energy se protegeu deste risco ao definir que somente forneceria os equipamentos com a contratação de solução de suprimento de gás por parte da Rua Vema conforme exposto por ela pela empresa ela possui até o momento com a NFE apenas um termo de compromisso para oferta de combustível não vinculante com previsão de fornecimento de gás natural para empreendimento somente para o segundo trimestre de 2023 praticamente um ano após a data de suprimento do SER 456 de 2021 dessa forma me atendo me atendo me atendo somente aos fatos narrados pela própria Rua Vema não consigo verificar a existência de fumaça do bom direito para a concessão de medida cautelar requerida ausente esse requisito não há sequer necessidade de avaliar o perigo da demora posto isso pendente análise de mérito concluo por denegar o pedido de medida cautelar interposto pela Rua Vema Energia S.A. com vistas à suspensão das obrigações setoriais e contratuais contraídas pela empresa por força da resolução autorizativa número 10.876 de 2021 e do contrato de energia de reserva em 456 de 2021 passo ao dispositivo diante do exposto do que consta do processo número 48.500 004 877 2022 89 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de medida cautelar interposto pela Rua Vema Energia S.A. com vistas à suspensão das respectivas obrigações setoriais e contratuais contraídas pela requerente por força da resolução autorizativa citada e o contrato de energia também citado é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de medida cautelar interposto pela Rua Vema Energia S.A. com vista à suspensão das respectivas obrigações setoriais e contratuais contraídas pela requerente por força da resolução autorizativa número 10.876 de 2021 e do contrato de energia de reserva ser número 456 de 2021 proponho uma interrupção da reunião e retornamos às 14h30 bom almoço a todos e do contrato a todos Obrigado.